Vamos começar a nossa audiência pública, tão aclamada por todos. Declaro aberta a 57ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. Primeira sessão legislativa ordinária, 56ª Legislatura. A audiência pública será realizada no Seme do Requerimento nº 72 e nº 19 dessa Comissão de Autoria da Senadora Leila Barros para instruir o PLS 498-2018, que revoga a Lei da Alienação Parental. Essa audiência pública será realizada em caráter integrativo, com a possibilidade de participação popular. As pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas, pode fazê-lo por meio do portal E-Cidadania. Link www.senado.leg.br.e-cidadania. E do Alô Senado, através do número 0861-2211. Eu queria só tranquilizar a todos, que eu estou muito tranquilo também, que a divergência é natural e, assim, nós vamos fazer o debate hoje aqui e chegar em um alto nível, como foram todas as audiências que eu realizei e foram mais de mil até hoje, mais de mil, em média, 200 por ano. Se pensar bem, são mais de duas mil. Nenhuma, eu tive nenhum tipo de atrito. Todos souberam fazer o debate, divergir, e é bom até que tenha divergência. O ruim é quando não tem divergência nenhuma. Mas o debate, eu pensei, Leila, primeiro eu vou te convidar para a mesa, que é de praxe, de minha parte, sempre a autora do requerimento é que preside. Hoje, conversando com a senadora Leila Barros, ela disse, Não, se você puder ficar, eu gostaria, na mesa, junto. Ela convidou o presidente para ficar com ela. Eu gostei. E ela que seria... Então, vamos presidir junto aqui, buscando simplesmente que todos vão ter direitos iguais, todos vão expressar seu ponto de vista. Mas lembrar, por decisão do colegiado dessa comissão, só falam parlamentares e convidados panelistas. Nem a favor, nem contra, vão falar ninguém que não seja convidado ou parlamentar. Como a mesa é pequena e são oito, eu pensei o seguinte, combinando com o plenário, inclusive, com os panelistas, botaríamos dois favoráveis na primeira mesa e dois contra. Na segunda mesa, a mesma coisa, ok? Equilíbrio total para a gente avançar. Você já tem nesses moldes aqui? Esses todos já chegaram, são os convidados, todos são presentes. Leila, você quer usar a palavra? Como autora do requerimento, a prioridade no mínimo é dela. Obrigada, senhor presidente. Agradecer ao Paulo Paim por entender a importância dessa audiência pública, até porque tenho a responsabilidade, junto com os parlamentares aqui. Primeiro, a minha relatoria, que é um grande desafio. Até essa SPL veio, foi objeto da CPI dos maus tratos e nela consta a intenção da revogação da lei. E eu achei por bem, junto com a minha equipe, fazermos essa audiência para escutarmos todos os lados. Eu só gostaria de reiterar primeiro, agradecer aos debatedores que estarão aqui presentes, de ambos os lados, tenho certeza que a contribuição, essa audiência me trará uma contribuição enorme para o nosso relatório final. Já entendi que esse tema é um tema sensível, que gera, que a gente é envolvido de muitas emoções, é um estresse gigante. Então, eu peço para que a gente tenha, da melhor forma, um debate aqui democrático e que respeitemos as visões de cada um dos lados. Tenho certeza que o material que nós vamos extrair dessa audiência vai ser muito importante, presidente. Quero agradecer a presença da senadora Zenaide, aqui a Zenaide Maia, que sempre está comigo, né? Nós estamos sempre debatendo, conversando e vocês dois, né? Como sempre, dando esse suporte para nós que estamos chegando aqui dentro da casa. Então, que seja uma tarde produtiva e que daqui saia um excelente material para essa relatoria, tá? Eu agradeço a todos. Tudo bem, senador. Eu vou fazer uma trajetura dos nomes e vocês vão me ajudar, né? Porque é jogo franco. De forma tal, que venha dois contra e dois a favor no debate que teremos aqui. Pode ser? Então, vamos lá, porque eu não conheço todos naturalmente. Sr. Presidente, atendendo a uma orientação aqui da nossa parte jurídica, nós não vamos aceitar vídeos, áudios que contenham exposições com relação às crianças. Nós não vamos aceitar. Isso é proteção até do ECA, vocês sabem isso, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nenhum tipo de exposição de áudios nós vamos aceitar aqui nessa audiência. Deixando claro que eu já escutei todos os áudios que eu precisava escutar. Acredito que o senador também já teve a oportunidade. Então, para preservarmos essas crianças, essas mães, nós não vamos aceitar nenhum tipo de documentação, nenhum tipo de... Que exponha a criança. Que exponha a criança, de áudios que exponham as crianças. Eu já ouvi nesse ponto, eu quero escutar as opiniões, mas sem expor as crianças, sem expor os menores, principalmente. Ok? Então, Iolete Ribeiro da Silva, conselheira titular do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conanda. Se encontra, por favor. Ana Maria Iancarelli, psiquionalista especialista em vítimas de abuso sexual, representante do coletivo Mães na Luta. Agora, eu sou obrigado a perguntar devido à divergência que existe no plenário e, por isso, a audiência pública. Qual é a posição das duas primeiras que eu chamei? O Conanda não se coloca contra ou a favor. Ele problematiza e pontua várias questões. E a segunda? Eu sou pela revogação. Pela revogação. Deixa que eu faça aqui do meu jeito que é mais fácil. Ela espera. Renata Nepomuceno Esisne, advogada e representante do Instituto Brasileiro de Direitos de Família. Contra a revogação. Contra a revogação. Contra a revogação. Bom, ficou bom? Ok. Contra a revogação. Bom, como nós temos uma que não tem posição, uma pela revogação e outra contra a revogação, agora eu pergunto ao Felício Alonso, sócio-chefe do Escritório de Advogacia Alonso Advogados Associados e Membros do Movimento Pró-Vida. Qual é a posição dele? Excelência, eu sou contra a lei e pela revogação. Mas eu pedi que fosse colocado em último lugar, porque primeiramente minha filha vai estar falando, né, Elisabeth, e aí em seguida eu estaria falando. Tem alguém que tem uma postura semelhante do Conanda? Doutora? Doutora Ela. Então vamos lá. Pronto. Então chamo a doutora Ela Viecro Volkmar de Castilho, subprocuradora-geral da República, coordenadora do Grupo Candango de Criminologia da Faculdade do Direito da UNB. Seja bem-vindo. Agora vocês podem organizar as duas que eu fecho todas aqui. De imediato eu vou passar a palavra, porque quando começar o águia do dia, pessoal, nós temos que encerrar. São dez minutos para cada convidado. Então eu passo a palavra de imediato para a senhora Iolete Ribeiro da Silva, conselheira titular do Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente de Conanda. Boa tarde. Eu cumprimento a mesa, a pessoa do senador Paim e da senadora Leila. E também parabenizo pela realização da audiência pública. É sempre muito importante um debate dessa natureza e debate que não aconteceu quando dá aprovação da lei. Então é muito importante que se faça e que se corrija, especialmente dada a complexidade do tema. Então eu vou apresentar a posição do Conanda, que publicou uma nota pública sobre a lei 12.318, em agosto de 2018. Quando o senador pergunta se é contra ou a favor, o Conanda tem uma posição e eu vou expressar aqui. Mas nós achamos que a discussão não deve ser colocada nesses termos, de ser contra ou a favor. Só para esclarecer, pessoal, que a mesa eles pedigam que a gente construísse. Eu entendi, senador. Só para justificar a nossa posição da mesa, para construir o equilíbrio. Só estou querendo... Mas cada um coloque bem a entender. Só estou querendo situar... Só um pouquinho, me permite? Eu estou presidindo. Eu pedi uma parte e eu vou te dar o tempo. Tudo bem. A mesa tinha que se situar, porque nós sabemos que tem gente contra ou a favor. Só para situar a mesa. Mas você tem todo o direito de dizer que não deveria ter ninguém contra, ninguém a favor. A palavra é tua. Porque o tema é muito complexo e ele exige discussões sobre vários aspectos e, quando a gente coloca só ser contra ou a favor, reduz... Vou te dar o minuto que eu te tirei e eu te dou de volta. Obrigada. Mas vamos lá. Bom, o Conanda é uma instância máxima de formulação, deliberação e controle de políticas públicas para a infância e adolescência na esfera federal. Então, é um órgão que tem uma importância grande na definição de políticas públicas para a infância. E a manifestação em relação à lei se refere a esse papel que o Conanda tem. E essa nota pretende oferecer subsídios para análise que se propõe aqui nessa audiência pública. Inicialmente, a gente salienta que o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente elevaram crianças e adolescentes à condição de sujeitos de direitos, que são especiais, autônomos, com a finalidade de garantir o melhor interesse, a proteção integral e a absoluta prioridade desse segmento. Tais normativas, portanto, devem guiar qualquer tomada de decisão, qualquer ação referente à infância e adolescência. Então, apelo ao silêncio no plenário, muito importante silêncio, que complica, inclusive, que é transmitido pela TV e pela rádio e a agência do Senado. E se o plenário fala ao mesmo tempo, a prejudicada é a painelista. Em relação à Lei nº 12.318, que dispõe sobre alienação parental, o Conanda manifesta preocupação diante do fato de que o conceito, alienação parental, não está fundamentado em estudos científicos, bem como não há registro de outros países que mantenham legislação semelhante sobre o assunto. Ainda pondera que tal lei foi aprovada sem uma ampla discussão e sem a escuta de atores que estão diretamente envolvidos com o tema, inclusive o próprio Conanda não foi convidado para o debate à época. Para o Conanda, já existem previsões legais, protetivas e suficientes no que tange aos direitos de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária, merecendo destaque a garantia da guarda compartilhada, o que, no entender deste Conselho, já é suficiente para assegurar o convívio com ambos os genitores. Ainda que a Lei nº 12.318 já esteja em vigor, este colegiado identifica que, em alguns aspectos, essa lei não é oportuna e sequer adequada, pois há dispositivos que ensejam violações graves aos direitos de crianças e adolescentes, de modo que convém destacar alguns pontos específicos. Um deles está no artigo 2º, inciso 6º, que é um artigo que exemplifica o que seriam atos de alienação parental. E, nesse inciso 6º, do artigo 2º, se entende, se apresenta, apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deixos ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com crianças ou adolescentes, é considerado um ato de alienação parental. E, então, entende-se que esse inciso pode ser prejudicial à criança ou adolescente, pois, se um dos genitores desconfia que há ocorrência de alguma forma de violência por parte de outro genitor, ele pode se sentir acuado e esquivar-se de comunicar às suspeitas, às autoridades, posto que teme ser considerado alienador. E, portanto, sujeitar-se a sanções impostas pela Lei nº 12.318. No entanto, para realizar uma denúncia, basta que se desconfie da situação de violência, não havendo necessidade de comprová-la, o que pode ser averiguado pelas autoridades competentes para tal. Nesse sentido, inclusive, diferentes previsões no ECA apontam para obrigatoriedade de comunicar a suspeita de violência, bem como para a responsabilidade compartilhada por proteger direitos e prevenir violações, destacando os seguintes artigos do ECA. No artigo 13, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. E artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Neste sentido, quando há suspeitas de violência ou maus tratos, isto será apurado, inclusive em âmbito criminal, após ampla defesa e contraditório, de modo que eventuais falsas denúncias só serão caracterizadas como tal após a conclusão do devido processo legal. Evidencia-se, portanto, que a previsão constante no inciso 6º do artigo 2º contraria as previsões destacadas do ECA e, com isso, viola o melhor interesse de crianças e adolescentes. Relevante também que, quando há indícios de alienação parental, a lei prevê consequências conforme o artigo 6º, que vamos destacar. Em especial, o inciso 5, que prevê a inversão de guarda, o inciso 6º, que prevê a fixação cautelar do domicílio e o inciso 7, que prevê a suspensão da autoridade parental. As consequências da alienação parental perdem a razoabilidade diante desses incisos. Com a determinação dos acompanhamentos psicológicos e ou biopsicossocial e a guarda compartilhada, espera-se que ambos os responsáveis sejam sensibilizados a agir, educar e propiciar o melhor ambiente familiar para os seus filhos, sem ferir o direito à convivência familiar e comunitária de crianças ou adolescentes. Enquanto as previsões dos incisos 5, 6 e 7 revelam uma intervenção desproporcional nas famílias e podem, inclusive, gerar distorções e agravar violações à medida em que a mudança de guarda, a fixação de domicílio e a suspensão da autoridade parental podem resultar na convivência de criança e adolescente com um suposto abusador, em detrimento do convívio com o suposto alienador. Destaca-se ainda que na legislação brasileira vige a Lei nº 13.058, de 2014, que alterou o Código Civil Brasileiro para estabelecer o significado da expressão guarda compartilhada e dispôs sobre sua aplicação. De acordo com esse regramento, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada entre os genitores, sempre que possível, tendo em vista, é claro, as condições fáticas e os interesses dos filhos. Tais previsões evidenciam que a Lei da Guarda Compartilhada sinaliza a busca de práticas conciliadoras entre os responsáveis por crianças e adolescentes, a fim de assegurar-lhes o direito da convivência familiar e comunitária. A despeito de tais previsões, a Lei nº 12.318 equivocadamente prioriza a judicialização da vida em detrimento da promoção de outras formas de pacificação de conflitos para o desenvolvimento de laços sociais. Isto posto, o Conanda, tendo em vista suas atribuições, visando a efetivação das normas que asseguram proteção integral, melhor interesse e absoluta prioridade de crianças e adolescentes, bem como seus direitos à convivência familiar e comunitária, sugere a revogação do inciso 6º do artigo 2º, dos incisos 5, 6 e 7 do artigo 6º da lei, sem prejuízo ao aprofundamento do debate acerca da possibilidade da revogação de outros dispositivos ou de inteiro teor da referida Lei da Alienação Parental. Esta é a posição do Conanda. Eu gostaria de complementar, só colocando mais algumas questões que justificam, inclusive, a minha posição inicial de que o debate não deve se centrar em ser contra ou a favor. Em recente pesquisa sobre entendimentos sobre alienação parental na jurisprudência, publicados entre agosto de 2010 e dezembro de 2016, isso é uma pesquisa realizada pela psicóloga Anália Martins, publicada este ano, ela identificou nos tribunais de justiça da Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, 400 acórdons em que se identificava a alegação de alienação parental. 63% dos autores dessas ações eram genitores não residentes, homens. 19% genitoras não residentes, 8% avós, 7% genitora guardiã e 3% genitor guardiã. Então, um percentual muito maior de homens registrando ações com alegação de alienação parental. Concluindo. Mas aí a gente questiona que, para o entendimento dessa situação, é preciso incorporar nesse debate os estudos recentes sobre as novas configurações familiares, sobre as questões de gênero, sobre a parentalidade, a coparentalidade, sobre essas questões que não têm entrado no debate quando se fala dos conflitos pós-divórcio, das decisões de guarda e de cuidado de filhos. Então, esse crescimento progressivo no número de ações em que a discussão se centra somente sobre a alienação parental é prejudicial para a garantia de direitos de criança e adolescente. A discussão tem que ser muito mais ampla e tem que considerar, em especial, que ela deve estar centrada no âmbito do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Muito bem. Oi, Olete Ribeiro da Silva. Está aqui como imparcial, mas ela colocou a posição dela e isso é democrático. Conselheira titular do Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente, Conanda. Eu estou insistindo no horário, não pense que, por mim, eu não tenho problema de ficar aqui até as seis ou as dezoito horas. O problema é que, quando o plenário começa, quem não falou não vai poder falar. Por isso que eu insisto, se cada um puder ficar nos dez minutos. Passo a palavra agora para a psicanalista Ana Maria Iancarelli, especialista em vítimas de abuso sexual, representante do coletivo Mães na Luta. É interessante eu estar aqui hoje e estava falando com a Patrícia, ela me lembrou, a gente começou essa vinda à Brasília há alguns anos atrás e agora, na hora da discussão, da revogação da lei, nós estamos aqui novamente. Então, nós percorremos esse caminho todo. Deixa eu... Só ir atrás. Essa afirmação, vou ser super rápida, vou passar rápido. Essa afirmação, 80% das decisões das várias famílias desacreditaram as denúncias, essa afirmação foi feita por uma pessoa, por uma psicóloga no Rio de Janeiro, que levantou os laudos que ela havia feito dentro do fórum, o único fórum do centro. Nós temos no Rio de Janeiro três fóruns ou quatro, quatro agora. E ela pegou as varas do centro e levantou exatamente sobre as decisões que ela tinha feito. Então, não houve nenhuma pesquisa, não houve grupo de controle, porque quando a gente faz uma afirmação, a gente tem que ter o grupo que está sendo experimentado e o grupo de controle. não houve nenhuma cientificidade. Aliás, essa área, ela carece muito de ciência, porque alienação parental não é um conceito científico, é só um termo e não é uma teoria, é só uma tese de uma pessoa. Bom, a violência sexual contra as crianças e a gente tem esse binômio. Porque o que acontece? O sofisma é o seguinte, a mãe vai, não muito raro, é evidentemente muito frequente que, depois da separação, essa criança se sinta menos ameaçada, se sinta mais segura e relate para a mãe o que já estava acontecendo. Então, ela relata o abuso sexual, a mãe tem obrigação, pelo artigo 18 do ECA, a notificar, ela vai ao Conselho Tutelar, ela tem que fazer o BO, ela é obrigada a fazer o BO, ela não faz por escolha, ela é obrigada. Não só a mãe, qualquer pessoa que saiba é obrigada a fazer, que tenha conhecimento ou suspeita. Então, uma vez que ela faz o BO e que abre, o Ministério Público abre o processo criminal, a instrução do Gartner, o Gartner que é o inventor do conceito, do termo, o Gartner instrui que aquele pai deve correr à vara de família e denunciar a mãe como alienadora. E isso acontece. Então, há um sofisma, que, aliás, ele aparece em vários momentos, há um sofisma de que, se não prova o abuso sexual, e o abuso sexual acima de 90% não é possível provar, até porque as provas que são demandadas pela Justiça são presença de sêmen e rompimento de hímen. Meninos não têm hímen. Então, os meninos já entram com 50% a menos de possibilidade de provar. E presença de sêmen também não acontece, porque, apesar do nome ser estupro de vulnerável, na verdade, qualquer ato libidinoso é considerado estupro de vulnerável. Não precisa haver uma penetração peniana. Aliás, é muito raro. A gente tinha, na época da Abrapia, eu estou nisso há muito tempo, sou bem antiga, e, na época da Abrapia, a gente tinha uma estatística que apontava 5% apenas de penetração peniana nos casos de abuso sexual. Então, o que mais acontece, quando acontece penetração, é digital, não é peniana. O abusador, ele não deixa marca, ele não deixa vestígio. Então, ele não deixa nenhuma possibilidade de se provar o abuso. A única possibilidade é a voz da criança, que é a testemunha do abuso. E, apesar disso, o que está acontecendo? A criança é desacreditada. A criança é chamada de mentirosa. A criança, hoje, na justiça, quando ela relata com muita precisão um ato libidinoso, ela é tida como ela está com implantação de falsas memórias. Isto é outra afirmação absolutamente lunática, porque uma criança vai até os 11 anos de idade com o pensamento dela, o desenvolvimento cognitivo dela, o raciocínio é concreto. Então, a criança só consegue memorizar o que ela experimenta, passa pela percepção dela. Ou seja, ela tem que ver, tem que pegar, tem que sentir o cheiro, tem que sentir o gosto, tem que ouvir. Ela tem os cinco sentidos para dar a ela um determinado dado. Isso é consagrado. Quem não tiver estudado isso, precisa estudar um pouco mais, porque não há como uma criança decorar um texto que tenha um conteúdo cognitivo alheio à experiência dela. Uma criança de cinco anos não pode afirmar, por exemplo, que o leitinho do piu-piu do papai tem um gosto estragado. Ela não sabe nem que sai leitinho do piu-piu do papai. Então, ela não tem condição de ter essa informação. E ela, além de afirmar isso, ela desenha, ela relata de novo, ela explica quando você pergunta. Então, todas essas coisas estão fora da capacidade cognitiva da criança. Então, a gente precisa prestar atenção, porque a lógica passa ao largo. A gente tem aqui, claro que não são números nossos, porque nós não temos números, nós não temos pesquisas, nós não temos, nós temos muito poucos estudos, e quando se afirma alguma coisa, não é a partir de pesquisa. Então, essas pesquisas são americanas. Vocês podem ver aí, aqui a gente tem um quadro, onde a gente vê o número de estupros e as falsas denúncias ali embaixo, entre 2% e 8%. Existem pesquisadores que encontram 0,02% de falsa denúncia. Mas no Brasil, tudo é alienação parental, tudo é falsa denúncia de abuso sexual. Se radicalizou para poder haver a possibilidade da... E aí eu queria sair um pouquinho dessa questão psicológica e trazer para vocês um pouco das pesquisas sobre as sequelas de estruturas cerebrais e das funções cerebrais. A gente tem, durante a infância, se você expõe uma criança ao impacto do extremo estresse, a definição de impacto do extremo estresse se refere apenas à violência física e à violência sexual. São essas duas violências que são as violências mais danosas, é a física e a sexual, porque são as duas que dão a sensação mais devastadora da impotência. Então, a pesquisa é sobre os abusos físicos e sexuais. E a gente tem aqui a privação materna, a gente tem uma neurocientista, a Pâmela, que é nossa, é brasileira, foi premiada já, e ela faz muita pesquisa sobre privação materna e depressão. É o estudo dela, o foco dela é a depressão por conta da privação materna. A gente tem, porque a criança está em desenvolvimento, o cérebro da criança está sendo esculpido à medida que ela vai crescendo. Então, a gente tem, por conta da exposição do extremo estresse, a gente tem atrofia do hipocampo esquerdo, a gente tem atrofia da amígdala esquerda, a gente tem atrofia do corpo caloso. O que essas estruturas aí fazem? Elas são responsáveis por receber informações e por filtrar. Por exemplo, a amígdala esquerda, ela filtra as informações e ela ajuda a responder, principalmente sentimentos de medo, e ela responde com agressividade. Então, quer dizer, não é a amígdala que responde, mas ela elabora, ela encaminha. O corpo caloso. Eita, o corpo caloso fica entre os dois hemisférios e faz o trânsito. O que a gente tem é que esse corpo caloso é diminuído nessas pessoas que sofreram de abuso sexual na infância, as universidades. Bom, e o que acontece? A função daquela estrutura, por exemplo, a função de estruturas que fazem a regulação da atividade elétrica do cérebro, ela vai ser diminuída também. Portanto, a gente tem uma excitabilidade, uma exposição do cérebro que é muito grande em relação aos estímulos externos e esse excesso de estresse. E a gente tem uma pesquisa que eu achei muito interessante, que 77% das pessoas de um grupo que foi estudado apresentavam um eletroencefalograma com anormalidades. Essas pesquisas todas usam imagem de ressonância magnética. Então, não é achismo, não é interpretação psicológica. É coisa que você pode olhar e pode comprovar, tá? Bom, vou passar correndo, né? Já terminou o tempo. Já terminou? Já. Então, eu vou só finalizar falando o seguinte, que a privação materna, ela traz doenças mentais na adolescência, exatamente por causa disso. E o que a gente tem é o rito, a queixa do abuso sexual, a acusação de alienação parental, não há como se defender da alienação parental, porque é um circuito fechado, e o afastamento da mãe. A privação materna é danosa. Nós estamos criando uma geração de pessoas que vão ser inválidas socialmente. Pronto. Vou terminar. Muito bem. Muito bem. Ana Maria Iencarelli, psicanalista, especialista em vítimas de abuso sexual. Representante do coletivo Mães na Luta, vamos de imediato agora, ambas ficarem no tempo, 10, 12 minutos, está no limite. Passamos agora para a advogada Renata Nepomuceno Esisne, advogada representante do Instituto Brasileiro do Direito da Família. Boa tarde, boa tarde, senador Paim, boa tarde, senadora Leila, demais integrantes da mesa, sociedade civil aqui presente. É um prazer poder debater um assunto de tamanha importância para a proteção da criança e adolescente. É sempre difícil a gente enfrentar temas que realmente trazem dor, comoção e permeiam os lares das famílias que sofrem, de alguma forma, pela ruptura, com a ruptura, com a quebra de um padrão familiar que vinha sendo estabelecido durante muitos anos. E, a partir daí, nós temos que, sim, que repensar a família e a forma como nós tratamos essas famílias que estão precisando ser recompostas após o término de um vínculo. Para isso, senador, a minha proposta é que a gente reflita sobre a questão da mudança social que nós tivemos. Então, eu trouxe uma ilustração só para ficar mais clara das pessoas entenderem. Se nós temos uma relação conjugal que, por alguma razão, ela vem a terminar, essa relação conjugal, e daí adveio um filho, nós temos o triângulo da formação dessa família. E, a partir disso, nós tínhamos um padrão de que o pai era o provedor, o pai era aquele que financiava os filhos, e a mãe era a cuidadora. A mãe ficava responsável em casa pelos cuidados com os filhos, dava banho, alimentava. A partir do momento que a mulher passa a ingressar no mercado de trabalho, nós temos uma mudança na dinâmica familiar. O homem passa a ser também uma fonte de cuidados para o filho, uma referência de amor, de afeto e de proteção. E esse pai também se vincula a esse filho de uma forma diferente do que ele vinha se vinculando até então. Ele deixa de ser aquele pai que paga apenas para aquele pai que participa cotidianamente da rotina do filho. Quando nós temos o que nós chamamos de relação parental, quando nós temos, então, a ruptura da relação conjugal, essa relação parental é mantida, ela deve ser mantida. Isso é um preceito da nossa Constituição. É um direito da criança ter ampla convivência com ambos os genitores. Então, nós temos a manutenção da relação parental e aquela relação conjugal, o vínculo que fica entre o casal é de um par parental. Eles continuam tendo que se vincular para o resto da vida com aquela criança e automaticamente um com o outro. Vai ter festa de formatura, vai ter aniversário, vai ter casamento e eles vão ter que, de alguma forma, encontrar um meio campo para poder preservar os interesses dos seus filhos. Então, quando nós temos a ruptura de uma relação familiar, nós partimos com cinco problemas. O divórcio, a partilha de bens, a guarda, a convivência e os alimentos. Então, nós temos uma zona pronta para o conflito quando nós não temos um tratamento adequado dessa família. Então, a partir de então, nós temos a guarda compartilhada que vem através de um preceito de responsabilização conjunta, exercícios de direitos e deveres do pai e da mãe, poder familiar, autoridade parental de ambos os pais. Nós também fixamos uma cidade de moradia, a partir de então, para que se estabeleçam as questões com relação a essa criança adolescente na justiça. E partimos também para o tempo equilibrado do filho com par parental, que nós chamamos de convivência. Uma coisa, então, é a guarda, que a guarda está no campo das decisões, e outra coisa é a convivência, que é o tempo que efetivamente cada um dos pais passa com seus filhos. E também a rotina, de que forma essa rotina é administrada. Quem leva na escola, quem busca na escola e por aí vai. E os alimentos que a gente fixa a partir de necessidade, capacidade e proporcionalidade. Quando nós temos uma família que um dos cônjuges tenta apagar a figura do outro, nós temos o chamado fenômeno da alienação parental. Então, a partir desse momento que nós temos a ruptura dessa família conjugal, e um deles passa a, de alguma forma, tentar acabar com a imagem do outro, para evitar que essa criança continue se vinculando, utilize essa criança como uma arma, muitas vezes para pleitear alimentos mais altos, para pedir uma partilha que seja mais efetiva para ela ou para ele. Nós aqui, nós estamos falando de uma lei de gênero, nós estamos falando de uma lei de proteção à criança e adolescente acima de tudo. Nós, então, temos um mecanismo para coibir esse tipo de ação. E esse tipo de ação, esse mecanismo é a lei da alienação parental, a lei 12.318, que está em discussão hoje aqui sobre a sua revogação. O que essa lei nos diz? A lei traz que, o que não pode ser feito? Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado da convivência familiar, omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço, apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares, ou contra a voz, para obstar ou dificultar a convivência deles com criança ou adolescente. E aí eu abro um parênteses para me referir à fala da Iolete, que não é simplesmente apresentar uma falsa denúncia, é apresentar uma falsa denúncia com o objetivo de obstar ou dificultar a convivência deles com criança ou adolescente. E mais do que isso, nenhuma lei deve ser interpretada de uma forma isolada. Nós temos um conjunto normativo e todo o nosso conjunto normativo deve ser estudado e fundamentado, interpretado a partir da nossa Constituição Federal e da lei especial, que é o ECA. Então, ninguém está impedido em apresentar uma denúncia se a criança estiver em uma situação de risco. Muito pelo contrário, toda a nossa legislação é protetiva para a criança e adolescente. Então, quando nós formos a lei da alineação parental, nós temos que ler, fazer a leitura dela a partir de todo o nosso conjunto normativo, Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, Código Civil e outras leis que passam, inclusive, da oitiva especial da criança e do adolescente. E, por fim, nós temos no parágrafo 7º, o inciso 7º, desculpe, mudar do homicílio para local distante sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança e adolescente com outro genitor, com familiares destes ou com avó. Isso é um rol exemplificativo. É claro que a alineação parental pode ser muito mais do que isso, está certo? Então, o juiz vai verificar no caso concreto. Quem poderia ser contra esse tipo de conduta? Quem poderia ser contra esse tipo de conduta? Impedir que um dos pais exerçam uma convivência ampla... Isso, cara, está tudo bem, mas... Uma convivência ampla, que ele possa, de alguma forma... Eu falo demais também, viu? Imagina, senador, poder participar da rotina do filho, ter conhecimento sobre a rotina médica escolar. É isso que a lei da alineação parental busca garantir a ambos os genitores e também a família extensa, os avós, os tios, quem efetivamente participe da vida afetiva e dos cuidados com relação àquela criança e àquele adolescente. Quando tudo isso é descumprido, ou um desses incisos, ou todos esses, que nós temos casos que, sim, todos esses incisos são descumpridos, nós temos um desastre no desenvolvimento da criança e do adolescente. Aí, sim, nós tiramos dela o duplo referencial tão necessário para o seu bom desenvolvimento. Aí, sim, nós tiramos... Apagamos uma figura que é importante para que essa criança se desenvolva de uma forma sadia. Aí, sim, nós deixamos de proteger o desenvolvimento saudável dessa criança. Nós teremos um declínio acadêmico, danos psicológicos, inabilidade de criar relações afetivas saudáveis, ideação suicida. E mais, nós não estamos falando de judicialização. Nós não estamos falando de judicialização através da lei da alineação parental, então, somente. Por quê? Porque a lei da alineação parental tem que ser interpretada a partir do Código Civil. E o Código Civil diz que, diante dos conflitos familiares, todos os esforços serão empreendidos para que se busque uma solução familiar a partir da conciliação e da mediação. Então, qualquer conflito familiar que chegue no judiciário, que bata as portas do judiciário, ele terá que, necessariamente, passar pela conciliação e mediação e todos os esforços serão empreendidos nesse sentido. Tanto do juiz, quanto do Ministério Público, todos trabalhando pela proteção da criança e adolescente, psicossocial, conciliadores, todo o conjunto, todas as pessoas que integram o poder judiciário. Então, nós temos, sim, uma criança e um adolescente que está sendo protegido não só por aqueles pais que estão ali buscando o melhor para ela, mas também pelo juiz, pelo promotor, pelo psicólogo, que tem obrigação de exercer esse papel de proteção da criança e adolescente, muitas vezes agindo de ofício, inclusive, além do pedido que foi feito dentro do processo. Então, a lei também traz que, para que haja uma decisão, essa tem que ser amparada por uma equipe multidisciplinar. Nós não estamos falando somente do juiz, do promotor, nós estamos falando de pessoas que são especializadas ou que deveriam ser especializadas para tratar dessa questão. Se hoje nós temos uma dificuldade de um tratamento adequado pelo judiciário, não vem por parte da lei, vem pela parte do judiciário que não está adequado ou não está preparado com as ferramentas e com os profissionais, com a atuação necessária e especialidade necessária para poder dar um parecer técnico que venha a embasar e fundamentar uma decisão que proteja essa criança e esse adolescente. Então, quando nós temos um caso de alienação parental, tem ali as medidas que podem ser aplicadas e elas passam por vários fatores, desde uma advertência, uma ampliação da convivência familiar, um acompanhamento psicológico, alteração da guarda, determinar que aquele domicílio da criança vai ser daquela cidade que nós temos muitos casos em que a criança fica rodando o Brasil afora, enquanto se discute judicialmente quem é o melhor para cuidar dessa criança e essa criança deixa de formar vínculos sociais, vínculos escolares, deixa de estudar. Então, nós temos que verificar pontualmente que essa lei trata de proteção da criança e do adolescente. O último estágio vem uma declaração de suspensão da autoridade parental. Então, nós temos várias possibilidades e vários caminhos que o juiz vai percorrer antes de tomar uma decisão brusca. Por quê? Porque ele precisa ser fundamentado e ele não está sozinho, ele está amparado pelo Ministério Público, pelo Psico Social e pelo Tribunal, se for o caso, cabe um recurso. Nós temos várias instâncias e nós todos sabemos que o judiciário, nós temos acesso não somente ao juiz, mas a um tribunal composto por desembargadores e até o STJ, se for o caso. Então, eu sugiro aqui que nós todos, a partir do momento que nós estamos refletindo, a partir do âmbito da proteção da criança e do adolescente, que nós pensemos no fortalecimento da aplicação dessa lei da alienação parental para que ela seja cumprida de forma efetiva e nos modelos que estão sendo propostos na lei, que a gente busca para a equalização da guarda e da convivência, porque aí sim nós teremos pais e mães participativos e teremos mulheres também com capacidade de se manter em mercado de trabalho, de ter uma equidade de gênero com relação à questão financeira, à questão de empregabilidade, porque sim, muitas vezes as mães, os pais utilizam-se de Uber para levarem os filhos para o colégio, em vez de deixar que o outro parental faça isso. Então, nós temos que repensar, sim, o nosso comportamento enquanto sociedade. Eu sugiro aqui também que seja feito treinamento de certificações de peritos, levantamento de dados, gente, o CNJ está aí, o CNJ pode ser chamado a participar dessa discussão e apresentando números para ver quantos processos nós realmente temos que tratam da alienação parental e quais são as medidas adotadas em um caso de reconhecimento de alienação parental. Então, nós temos ainda mais que incluir matérias como alienação parental nas faculdades de psicologia, de assistência social, de direito, para que nós formemos profissionais qualificados para proteger essas crianças e esse adolescente. Gente, obrigada. Pessoal, vamos lá. Essa foi... Pessoal, pessoal, vamos colaborar. Até o momento foi excelente. Já falaram três panelistas, não houve nenhum problema. Vamos manter o clima. O clima está bom. Essa foi a advogada Renata Nepunseno e Cisne. É advogada, representante do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Agora vai falar a subprocuradora-geral da República, doutora Ela Vieco Volkmer de Castilhos, que é coordenadora do Grupo Candango de Criminologia da Faculdade de Direito da UNB. Volkmer de Castilhos. A palavra é sua por dez minutos. Obrigada. Obrigada, senhor presidente, senhora senadora. Saúdo aqui as minhas colegas de mesa, todas as pessoas aqui presentes e as pessoas que estão acompanhando o debate à distância. Eu agradeço a indicação para essa mesa, que foi feita inicialmente pela promotora de Justiça Valéria Scarance, de São Paulo. Então, eu compareço de certo modo nessa representação. E também é que, como eu fui nominada como professora de Direito aqui da UNB, e que no ano passado, no último semestre, eu ofereci uma disciplina na pós-graduação com foco em alienação parental. E o grupo de alunos fez, então, um levantamento da bibliografia nacional, internacional e bem como dos acórdãos dos tribunais de justiça. A gente tem muita dificuldade no Brasil de fazer pesquisa, mesmo que a gente conte com o Beneplasto, do CNJ, e nesse levantamento que nós fizemos, identificamos nos tribunais de justiça, quer dizer que tem também de primeira instância que não chega a subir no tribunal, mais de mil acórdãos. E esses mil acórdãos, nós esperamos, em um grupo de pesquisa, aprofundar a análise do que revelam esses acórdãos. Bom, a minha posição aqui é clara, é pela revogação da Lei nº 12.318 e por que que eu sou contra, e por que que eu sou a favor da revogação, ou seja, contra a lei. Em primeiro lugar, porque foi uma lei feita às pressas e em benefício de um grupo de interesse. Eu teria muita coisa para dizer em todos os pontos em que eu vou mencionar. Aqui nesse ponto, eu queria lembrar da fala, na única audiência pública que houve, quando da, antes da votação e da aprovação da lei, que foi a audiência pública em que a senhora Cíntia Rejane Cearalo, do Conselho Federal de Psicologia, ela disse o seguinte, vejam que palavras proféticas. Quando um projeto de lei se debruça em torno de uma perspectiva psicológica, ainda que sobre uma síndrome ou qualquer teoria, nós precisamos ficar atentos para o impacto dessa linha teórica na construção de uma lei que vai implicar muitas práticas e abordagens. Nós reconhecemos que há realmente conflito nas famílias. A situação de disputa de guarda não é simples. Enfim, depois ela diz o seguinte, eu gostaria de apresentar alguns contrapontos, algumas questões para discutirmos aqui na audiência pública. Em que medida uma lei que sobrevenha garante de alguma forma punição ou resposta possível na identificação de uma alienação? Em que medida essa lei vai garantir a convivência familiar e não segregar? Os atos explicitados no projeto de lei são atos relacionados à prática do suposto guardião alienante, que faz uma série de ações em relação ao outro. A criança, nesse processo, fica resguardada. Mas a tipificação do ato está muito voltada para a ação de um guardião com relação ao outro genitor não guardião. E isso nos chama a atenção. Em que medida esse projeto de lei, de fato, garantirá a proteção à criança? Na medida em que promove, de certo modo, uma situação de beligerância, de adversidade entre os cônjuges, ou seja, os pais da criança? Ela fez essa pergunta e a resposta hoje, nove anos passados, é justamente que essa lei não deu resposta. A lei 12.318, ela deve ser revogada também, porque a síndrome de alienação parental é uma teoria sem comprovação científica. E eu também não vou ter tempo aqui de colocar todas as posições de associações de profissionais em todos os países e que disseram isso. E agora, uma notícia bem recente de um memorando coletivo de preocupação que foi encaminhado para a Organização Mundial da Saúde com a possível acréscimo da alienação parental como um problema de relacionamento cuidador-criança na CID-11, numa revisão da classificação internacional de doenças. Esse documento aqui traz todas as observações que mostram de que não existe essa síndrome de alienação parental. A lei 12.318 deve ser revogada porque o conceito legal de alienação parental é um mecanismo que acirra conflitos a pretexto de proteger a criança. A colega advogada mostrou toda essa boa intenção, suposta intenção de proteger a criança. Acontece que a concepção da síndrome de alienação parental e a maneira como foi também colocado na lei, como foi criado o conceito de alienação parental, parte de uma lógica patológica e judicializante dos conflitos relacionais, que demanda diagnóstico, que é uma infração que deve ser identificada e sancionada numa perspectiva individualizante e adversarial própria do campo jurídico penal, produzindo-se estigmas e exclusão. Não há espaço para conciliação e mediação. Há espaço apenas para esse conflito e para a exclusão de uma das partes. A categoria de alienação parental, assim como a síndrome de alienação parental, sugere uma terapia de ameaça contra um dos genitores que é acusado de fazer uma lavagem cerebral na criança. O que tem acontecido na aplicação da lei é a colonização do campo psi pelo campo jurídico, na medida que o trabalho dos psicólogos e equipes multidisciplinares é distorcido e se vê na obrigação de dizer sim ou não, se alguma daquelas atividades, daquelas situações que estão expressas na lei está a acontecer. A lei 12.318 deve ser revogada porque favorece a violência sexual contra a criança por parte de genitores homens. Os coletivos... Só avisar que está contando o tempo dela. Os coletivos das mulheres que se fizeram presentes na Secretaria da Mulher, na Câmara dos Deputados, que estiveram na CPI dos Maus Tratos e que também estiveram na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que estiveram no Conanda, o que eles mostram é exatamente que essa estratégia de defesa ao acusar as mulheres de alienadoras esconde abusos sexuais que, como já foi dito aqui, eles não conseguem ser comprovados no mesmo tempo do processo cível, porque o processo penal tem outro trâmite, tem outro tipo de prova, então fica descolado um do outro. porque a lei também, ainda eu digo, ela deve ser... Já passaram os 10 minutos? Já, você tem um minuto. Bom, eu tenho 10 pontos, eu só vou ler os pontos. Ela deve ser revogada porque, contrariado ao melhor interesse da criança e adolescente, instrumentaliza as crianças e as nega, sobretudo, como sujeitos de direito. A criança não tem espaço para falar por si própria, para exercer a sua autonomia. A lei deve ser revogada porque viola a igualdade entre mulheres e homens. A lei tem que ser revogada porque ela desqualifica sistematicamente a violência doméstica contra a mulher. A lei tem que ser revogada porque ela discrimina pessoas com deficiência. Isso não é muito falado, mas quando se diz que uma mãe, por exemplo, é autista ou que ela é esquizofrênica, simplesmente por isso, ela já é alijada e não consegue, então, ter esse convívio com os seus filhos. O nono ponto, a lei 12.318, ela deve ser revogada porque lei semelhante foi revogada no México, pelas mesmas razões que eu estou aqui mencionando. E, por fim, por tudo isso e por argumentos jurídicos que aqui não tenho tempo de expressar porque essa lei é inconstitucional. Vamos manter as palmas, pessoal. Eu vou fazer um apelo mais uma vez para manter as palmas. Não vamos permitir vaia e também, se começar todo mundo a falar, não vai dar tempo para a gente concluir a audiência antes da ordem do dia. Eu queria registrar a presença conosco do senador Eduardo Girão, senador Chilice Valentim, senadora Leila Barros está na mesa, eu, Paulo Painto, na mesa, Soraya Tronic, que está também no plenário, e senadora Zenaide Maia. Mostra que o assunto chamou a atenção de senadores e senadoras a quem eu peço a todos uma salva de palmas. Quero registrar que teve também aqui o senador Espírito João Amin. Como é de praxe, os senadores e senadoras usam a palavra no momento que eles entenderem mais adequado. Eu vou pedir às senhoras que retornem ao plenário, que nós vamos chamar à segunda mesa. Muito obrigado a todas. Como é que nós vamos fazer depois das perguntas com essas que estão sabendo? Elas respondem. Que agora, no momento que elas vêm para a mesa, os próximos convidados, elas ocupam o lugar deles. E depois que não tiverem debate ou perguntas ou considerações finais, quem teve na primeira mesa fará as considerações do próprio plenário. Como é de praxe aqui nessa comissão, o senador que encaminha o requerimento preside. Senadora Leila teve a gentileza de me convidar para estar com ela aqui. A partir desse momento, a presidência é dela. Obrigada, senador. Pessoal, a primeira mesa, como eu falei, o objeto aqui do PL é a revogação ou não da lei. Então, quem é contra a revogação ou a favor da revogação. Simples assim, tá? Então, a primeira mesa, nós tivemos três debatedores aqui a favor da revogação. Nós, agora, na segunda mesa, para ter um equilíbrio, vamos chamar três que são contra a revogação e uma pessoa para expor a favor da revogação, ok? Não, para ter um equilíbrio, tá? E vou pedir só, aqui nós sabemos o quantitativo de pessoas que estão a favor da revogação ou não. Só pedir para aplaudir, tudo bem. Mas vaiar, nós não vamos permitir, tá? Assim, só pela questão do respeito, porque ninguém está vaiando ninguém. Agora, manifestar a explanação dos demais, fique à vontade. Por favor, só não desrespeitar com vaias, tá? Vamos chamar agora a doutora, a advogada Sandra Regina Vilela. A doutora é psicóloga especializada em neuropsicologia, doutora Andréia Calçada. A psicóloga Tamara Brookshausen. E Felício Afonso, sócio-chefe de escritório de advocacia, alonso advogados associados e membro do movimento Pro Vida. Obrigada, doutor. A princípio, vamos seguir a mesma premissa do senador. Dez minutos e podemos dar mais um com direito a mais dois minutos, depois dos dez, tá? Vamos estender mais dois minutos para os debatedores, tá? Vou pedir para que todos sejam céleres por causa do horário. Obrigada. Doutora Sandra Regina. Eu tenho um... Eu tenho uma... Um para-ponte. Boa tarde. Eu agradeço a todos o convite. Nós temos aqui um tema que é um tema difícil de tratar. A minha fala aqui é uma fala de uma profissional de direito. Eu trabalho com direito de família, sou especialista em direito de família. E há 20 anos que eu trabalho com processos, os mais dolorosos, que são esses que envolvem filhos. Então, todo o processo que envolve filhos é um processo muito complicado. Eu preferi trazer a minha fala aqui especificamente de quais são as... Não começa aqui. Quais são os motivos alegados para a revogação da lei. Então, o que nós temos aqui? Que diversas mães estariam perdendo a guarda em decisão liminar a guarda dos filhos por terem realizado denúncias de abuso fixo, físico e sexual. Esse é um dos argumentos. O outro que, além da perda da guarda, elas estariam perdendo o contato com seus filhos. E elas sustentam também que bastariam meros indícios da prática de alienação parental para correr a perda da guarda e que pedófilos estariam usando a lei da alienação parental para obter a guarda desses filhos. Na verdade, a minha fala aqui é uma fala de profissional, que eu tenho muitos processos de alienação parental. Eu acho que dentro do meu escritório, nós somos em cinco advogados. Dentro do meu escritório, nós temos pelo menos 80% dos processos relacionados à alienação parental. A alienação parental, ela é... Nós temos na lei o artigo 3º, que eu julgo ser o melhor artigo dessa lei, que fala que alienação parental fere direitos fundamentais da criança. Por quê? Um dos direitos da criança é a convivência com os dois genitores. E o que nós temos é que existia uma tendência, antes da lei, de o Poder Judiciário permitir com que a criança não tivesse os dois genitores em sua vida. Uma outra crítica que é feita a essa lei é que o Brasil é o único país que falaria do tema da alienação parental e que o conceito da alienação parental seria repudiado nos países estrangeiros. Então, essas são as críticas. Então, a gente precisa esclarecer que a alienação parental, então, ela é um abuso emocional e psicológico contra a criança. Essas agressões, elas são tão intensas e semelhantes aos problemas decorrentes do abuso sexual. Então, o abuso sexual é um problema muito sério e tem que ser combatido veemente, mas alienação parental também. Então, hoje, a gente precisa se debruçar. Se a lei hoje, talvez, tenha alguns problemas, ela não pode ser simplesmente revogada, porque eu estaria delegando uma série de crianças a não ter uma proteção de ter uma infância sadia e ter um desenvolvimento sadio. A alienação parental, especialmente aquele em grau moderado e severo, ela deve ser repudiada, então, com a mesma veemência. E este é o nosso trabalho aqui. Nós não temos no Brasil estatísticas de acusação de abuso sexual falsa, mas nós temos pessoas vinculadas ao Poder Judiciário que foram a públicos municiar. Então, nós temos aí uma psicóloga que ela fala que 80% das denúncias que ela recebeu, denúncias de abuso sexual, eram falsas. É uma psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nós temos uma juíza, chama Tarcisa de Melo Silva Fernandes. Ela é uma juíza em São Paulo. Ela é responsável pelo... Em São Paulo, nós temos um centro de visita assistida, que é a CEVAT. Então, todos os casos de acusação de abuso sexual é recepcionado por esse CEVAT, porque aí os pais e as mães que sofrem acusação de abuso sexual. E lembrando aqui, se ninguém sabe, eu já tive três mulheres que foram acusadas falsamente de abuso sexual. Então, a falsa acusação de abuso sexual não é uma questão própria do homem, a mulher também. O pior caso na minha vida, é um caso que se tornou, inclusive, público, a mulher perdeu a guarda, ela foi acusada de abuso sexual, ela estava com câncer. Depois de oito meses, ela voltou até a guarda do filho e ela faleceu cinco meses depois. Foi o pior processo da minha vida. Então, essa lei não é uma questão de gênero e a falsa acusação de abuso sexual, ela acontece em tudo quanto é local. Então, essa juíza, Tarcisa de Mello, ela fala que estava crescendo demais as acusações de abuso sexual falsa, que isso estava crescendo demais e a observação dela é dentro de um centro onde todas as visitas assistidas acabam passando. Essa é uma outra juíza, a doutora Dora, que também foi uma juíza responsável por esse SEVAT, que ela também explica, a mãe acusa o pai por vingança para afastá-lo do convívio da criança e ela fala que cerca de 70% das denúncias são falsas. Essas são falas de profissionais que atuam na área. Então, isso para a gente ver a seriedade da questão, que se nós temos um problema muito grave com o abuso sexual, nós temos um problema grave também com a falsa denúncia. E aí nós temos uma das primeiras críticas que o julgador brasileiro inverte a guarda para o genitor acusado de abuso sexual. Mas, gente, quem aqui dentro, assim, todo mundo faz parte de uma sociedade que nós temos internalizado, que a mãe é sempre a primeira pessoa que melhor atenderia a criança. E o julgador brasileiro também tem isso internalizado. Então, acreditar que, simples e puramente, um juiz vai pegar e dar uma guarda para um homem só porque uma mulher fez uma acusação que não se demonstrou verdadeira, isso não é uma verdade. Nós temos, assim, é raríssimos casos que nós temos uma falsa acusação de abuso sexual e que há inversão de guarda. Normalmente, a gente tem a falsa acusação de abuso sexual. E o que o juiz tenta fazer? Em primeiro lugar, ele tenta apaziguar aquela família, porque, assim, uma falsa acusação de abuso sexual, não necessariamente a mãe fez essa falsa acusação consciente. Às vezes, ela acreditou mesmo. Então, assim, toda acusação que vem para o Poder Judiciário, ele recepciona, ele suspende imediatamente a convivência dessa criança com o genitor que está sendo acusado e faz uma ampla investigação. E, depois da ampla investigação, só existe a inversão da guarda quando eu tenho outros ingredientes que não só a falsa acusação. Então, assim, observa-se que, naquele caso específico, a mãe tem um outro problema, o pai é o melhor para atender as necessidades da criança. Agora, não existe essa história de achar que, pura e simplesmente, tem uma falsa acusação de abuso sexual e aí vai ter uma inversão de guarda automática. Aí, a gente precisa tomar um certo cuidado. É que, assim, a nossa lei, ela traz uma regra, ela diz o seguinte, que o juiz, ele pode tomar algumas medidas. Ele não deve. A palavra é poderá, é poder discricionário do juiz. Então, assim, a nossa lei, ela foi conservadora, depois eu vou mostrar que a forma de tratar esse assunto nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, é diferente. Naqueles países, é assim, um pai que impede a criança de conviver com o outro, ele simples e puramente não vai ter a guarda, sem questionamento. Eles repudiam tanto essa atitude de impedir com que a criança conviva com o outro, que já coloca de uma forma expressa na lei, que vai ser proibido e coibido aquela prática. A nossa, não. Ela fala que o juiz poderá, o juiz pode, isso daqui, esse artigo, ele é exemplificativo. Ou seja, tem julgador que ele pode fazer até diferente do que está aí. Eu tive um caso que o desembargador, ele chamou todo mundo para uma audiência, ele falou com criança, ele chamou psicólogo, ele fez de um jeito para que aquela família se apaziguasse e, a partir dali, a gente começasse a ter uma situação diferenciada, aquela família pudesse seguir. A grande parte dos processos que eu tenho no meu escritório, uma simples advertência resolve. Então, nós temos aquela família que está naquele litígio, normalmente as pessoas não conseguem enxergar aquele problema, não conseguem enxergar que ela está naquele negócio de ódio. E aí a gente precisa do Poder Judiciário, na figura do juiz que ele vai impor para aquela família, para que ela pare de fazer mal para aquela criança e que a criança possa ter o seu pai e sua mãe. Porque a intenção do juiz é sempre manter o pai e a mãe, a gente tem isso como muito claro. E isso passou a ser regra no nosso Poder Judiciário a partir da Lei da Alienação Parental. Por quê? Porque antes da Lei da Alienação Parental, o Poder Judiciário brasileiro permitia, de uma certa forma, que a criança não tivesse os seus dois genitores na sua vida. Eu vou tentar passar um pouquinho para frente, só para mostrar, porque, assim, uma das falas das pessoas que estão aqui é que a lei da alienação, que o conceito da alienação parental, ele não é sustentado em outras legislações. Eu trouxe isso daqui e em poucas horas foram todas as decisões que eu encontrei no Canadá, nos Estados Unidos, que eu encontrei em Portugal, que eu encontrei na França, na Alemanha. Então, assim, o conceito de alienação parental, ele é muito bem utilizado, sim. Nessas legislações, é assim, eles não admitem de forma nenhuma que um pai impeça com que a criança conviva com o outro. Isso, para eles, não é alienação parental, isso está na lei, está lá, é simples e puramente. Aquele pai que não permite que a criança conviva com o outro, ele não vai ter uma guarda, ele vai perder a guarda desse filho. Agora, alienação parental para essas legislações... Mais um minuto, então, doutora. É quando a criança passa a recusar o outro genitor e aí eles, todos eles são unânimes em certificar, e as decisões estão aqui, de que um genitor que acaba fazendo qualquer tipo de falsa acusação com o intuito de separar a criança e que ele não tem aptidão para deter a guarda. A nossa legislação, ela não é radical assim. A nossa legislação, ela pede para que o juiz assista e veja a família, estude a família e, a partir daquele estudo da família, ele dê a solução para o caso. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada, doutora Sandra. Agora, doutora Andréia Calçada. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Andréia Calçada, eu sou psicóloga. Eu atuo nessa área dos conflitos familiares desde o ano 2000. A maioria de vocês deve saber que o primeiro livro sobre falsas denúncias de abuso sexual foi meu, no ano 2000. Não se falava em alienação parental no Brasil. E acompanhei toda a construção da lei. Na época, os homens não tinham a possibilidade de exercer adequadamente a função parental. E a lei veio ajudar muito nesse sentido. Então, já que o nosso tempo é curto, eu queria só dividir algo aqui com vocês, no sentido de dizer que, às vezes, eu não entendo muito bem o porquê da hostilidade com relação à forma como as pessoas que estão a favor da lei se posicionam. Porque, na verdade, me parece que a gente está falando das mesmas coisas. Crianças falsamente acusadas de abuso sexual, elas sofrem, elas penam e elas são traumatizadas. Crianças abusadas sexualmente também. Isso é um horror. Então, nós temos que estar aqui em favor das crianças, sejam aquelas alienadas e sejam aquelas que são abusadas. Então, o que eu estou pedindo, vamos baixar um pouquinho a guarda, para a gente poder repensar e pensar junto a forma como as coisas estavam tomando, o rumo que as coisas vêm tomando. Então, assim, o PL diz, então, que a lei tem propiciado o desvirtuamento do propósito protetivo da criança ou adolescente, submetendo os abusadores. E eu estou dizendo aqui que a gente precisa pensar sobre isso, refletir sobre isso, sem hostilidade, sem agressividade, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, a lei da alienação parental vai dizer para a gente que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, sendo considerado abuso emocional contra a criança. Eu trouxe aqui, mas assim, não vai dar para passar. Eu gostaria que vocês assistissem ao documentário A Morte Inventada, que foi filmado no ano 2009 e fala muito bem, inclusive, de mães que foram alienadas e filhos decorrentes da alienação parental. E aí eu trouxe, assim, a gente tem muita pesquisa internacional, como já foi falado aqui na mesa, temos poucas, como é que eu posso dizer, pesquisas estatísticas no Brasil, e o que eu entendo que seria um suporte de políticas públicas para que isso pudesse acontecer, mas eu cito aqui duas pesquisas, pesquisadoras brasileiras, que é a Bruna Barbieri Joaquim, que ela faz uma pesquisa com filhos decorrentes da alienação parental, e ela, pelos dados estatísticos, ela afirma que a alienação parental não é uma questão de gênero, por exemplo, não é prática associada somente ao público feminino. Na verdade, até 2013, 87% das guardas eram maternas. Isso é uma questão de poder e não de gênero. Eu vou passando, vou me focar só naquilo que eu coloquei como mais importante. A alienação parental não resta somente ao guardião, mas também ao guardião e outros familiares. Pode vitimar também avós, irmãos e pessoas da família como um todo. Eu vou citar aqui também a pesquisa da doutora Maria Valéria de Oliveira Corrêa Magalhães, que é psicóloga, perita, e ela é conselheira do Conselho Federal de Psicologia, e ela fez uma pesquisa em várias de família, e na amostra dela, ela traz o seguinte. Ela fala sobre o objeto de pesquisa dela, são os danos psicosociais em crianças e adolescentes vítimas de alienação parental. E aí, ela tem como resultado de pesquisa que a insegurança, ansiedade, medo, culpa, agressividade de dificuldades escolares, depressão e doenças psicosomáticas, além de 100% das crianças dos processos incluídos nesse estudo, ela encontra depressão e doenças psicosomáticas com frequência de 40% dos casos. Então, assim, existem danos psicossociais graves também na alienação parental e também no abuso sexual. E eu estou chamando vocês para repensar isso com a gente. No estudo dela, estatístico, na pronta dela, ela pontuou que ela encontrou o percentual significativo de 40% de falso abuso sexual, um percentual alto e preocupante. Isso restringindo a litígio familiar e acusações falsas de abuso sexual. Então, isso é pesquisa brasileira. Então, assim, eu vou focar aqui mais um pouquinho naquilo que tem sido a polêmica maior com relação à lei da alienação parental, que são as falsas denúncias de abuso sexual. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês como eu venho trabalhando nesses anos, porque eu sou neuropsicóloga, mas eu trabalho como perita nas áreas de família, como assistente técnica e trabalho também na área clínica. Então, o que eu entendo e o que eu queria colocar aqui para vocês é que, na teoria, a teoria sobre avaliação de acusações de abuso sexual, na qual a gente tem que entrar com toda a neutralidade possível, eu vou entrar dizendo o que será. Será uma falsa denúncia? Será um abuso sexual? E aí a teoria traz para a gente... Aqui tem aquela bolinha que mexe lá, não? Não. A criança... Então, assim, na teoria, a gente encontra vários autores que dizem que a criança pode ter sido realmente abusada. A criança foi abusada sexualmente, mas não pelo suspeito. A criança foi abusada sexualmente, mas negou ou retratou o abuso. A criança não foi abusada sexualmente, mas desenvolveu falsas memórias para eventos que nunca realmente aconteceu. Existem pesquisas, por exemplo, da doutora Lilian Stein, que fala sobre falsas denúncias de abuso sexual. Não é à toa que se criou o depoimento especial para se acessar à criança o minimamente possível para que o relato dela não seja contaminado. A criança não foi abusada sexualmente, a alegação é baseada sobre o mal entendido, sincero, sobre um comportamento verbal ou não verbal da criança por um adulto preocupado ou mentalmente doente. A pessoa realmente pode ter entendido ou a criança pode ter se expressado, ouve uma preocupação, ou a pessoa realmente tem alguns problemas psicológicos e psiquiátricos que levam a aumentar aquela acusação. E a criança não foi abusada sexualmente e a alegação é baseada em uma acusação falsa, maliciosa, por um adulto ou outra criança que está tentando alcançar algum objetivo específico. Então, o que eu estou trazendo para vocês, falsa acusação, acusação de abuso sexual, ela pode ter vários meandros. E aí, como é que a gente faz com isso? Uma das coisas que eu venho falando e gritando e berrando, uma acusação de abuso sexual, ela não pode ser compreendida a partir de uma entrevista com a criança. Ela não pode ser compreendida apenas na fala da criança, ela vai ser entendida também na fala da criança, mas dentro de todo um contexto. Então, nós temos, por exemplo, no próprio Conselho Federal de Psicologia, essa resolução que está suspensa em função da inquirição no depoimento especial, mas ela diz que, na avaliação da acusação de abuso sexual, todas as pessoas precisam ser ouvidas. Eu entendo isso como algo muito óbvio. Nós temos também, de 2009, todo esse documento do Conselho Federal de Psicologia, reforçando o fato de que, em uma acusação de abuso sexual, todos precisam ser avaliados, envolvidos. A dinâmica daquela família precisa ser compreendida para que você possa, então, de alguma forma, se apropriar de algo em termos diagnósticos. Esse é o Bennett também, em 2010. Ele traz para a gente outras possibilidades de diagnóstico diferencial. A acusação de abuso sexual pode ter vários meandros e não adianta você achar que você vai ouvir a criança e você vai fazer esse diagnóstico. E aí, o que eu digo? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que, inclusive, a doutora Márcia Mêndola, que tem um grupo, que tem uma pesquisa também na UERJ, que ela fala sobre os laudos desenvolvidos pelos profissionais da área, os psicólogos, de que o laudo que ouve apenas a criança e ouve o genitor que acusa, ele vai dar muita diferença quando você consegue ouvir todos os envolvidos, ir à escola, avaliar, usar testes psicológicos, que é o que eu faço nas minhas perícias. Isso faz todo um diferencial para que se possa chegar a um psicodiagnóstico. E aí, a minha pergunta é a seguinte, a gente tem artigo 5º, parágrafo 1º, olha que coisa mais linda que está escrito nisso, o laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial, conforme o caso, compreendo, inclusive, entrevista pessoal com as partes, exame de documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade desenvolvida, exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação como genitor. É lindo, é lindo. E o problema é a lei, o que eu estou questionando a todos, é assim, o problema é a lei ou o problema é a capacitação dos profissionais, a falta de políticas públicas preventivas, estruturas dos tribunais, delegacias e instituições afins, ou ainda a litigância sem fim de muitos familiares e genitores. Então, enfim, o problema recai sempre na parte mais frágil, que são as crianças e os adolescentes, até quando vamos ficar perdendo o nosso tempo em disputas jurídicas e legislativas, ao invés de aprimorar o sistema que precisa prevenir, investigar, avaliar e julgar de formas mais adequadas. Para se pensar, era isso. Obrigada. Obrigada, doutora Andréa. Vou passar agora para o doutor Felício Alonso, para ficarem duas e o senhor ter a possibilidade de falar. Por último? Não, eu também. Eu passei para o doutor Felício Alonso, para o doutor Felício Alonso, para o doutor Felício Alonso. O senhor quer agora? Não, eu gostaria de falar para o doutor Felício Alonso. Eu também, por favor. Ele é cavalheiro. Ele é cavalheiro. Ele vai falar agora. Está bom. É melhor o senhor falar, é, porque da outra vez na outra mesa foi assim, né, foram duas contras e teve um e depois a pessoa finalizou, então vamos fazer igual. Que foi a doutora que finalizou a favor da revogação. Eu cumprimento a todos os senhores senadores, deputados, representantes da sociedade civil, presentes, nossos colegas que aqui estão, especialmente o nosso presidente, o senador Paulo Paim. E trago aqui também o abraço do padre Pedro Estepiã, presidente do Movimento Pro Vida, que me incumbiu de representá-lo nessa tarde. Eu sou advogado do escritório Alonso Advogados há 42 anos e, por questões de foro íntimo, em 2012 eu me vi na obrigação, no dever, de fazer o enfrentamento da Lei 12.318, 2010, que ora se pleiteia a sua revogação. Eu tinha a notícia de que eu poderia falar 20 minutos, então eu preparei um estudo que era sobre a inconstitucionalidade da Lei 12.318, mas em face do tempo ser cortado pela metade, eu vou evitar de falar tudo aquilo que nós preparamos. Eu quero dizer o seguinte... Só para salientar que foram para todos ao mesmo tempo, tá? Isso. Dez, mais dois minutinhos para finalizar. Não, não, eu estou falando que eu recebi essa informação... É o tempo mesmo, desculpa. Muito bem. Eu quero iniciar aqui fazendo algumas afirmações das pessoas que estiveram ou estavam presentes lá em 2010, quando a lei foi sancionada. E eu faço isso por uma razão muito simples. Dia 25, agora, último de maio, assistindo à TV Senado, e ali havia a Comissão de Direitos Humanos, uma audiência, e o deputado Paulo Paim, ele fez uma sugestão ao deputado, ao senador Girão, o deputado Girão, de que se fizesse uma audiência... Senador Girão. Girão, deputado, senador, eu estou confundindo aqui. Então, que fizesse uma audiência ampla e que pudesse ser discutido e que trouxesse aqueles que estiveram presentes lá, quando foi feita a lei. Muito bem. Como eles não estão aqui presentes, eu vou tomar a liberdade de fazer algumas afirmações aqui do que eles falaram naquele tempo. E eu quero pedir aos senhores que considerem o seguinte. Quando eu falo pedófilos, eu não estou falando para qualquer pessoa aqui dentro. Eu estou falando para, de um modo geral, o pedófilo. Então, muito bem. Quando existe, num caso aí, um problema de manipulação de um pai ou a mãe com um filho e, por essa razão qualquer, criam lá um desentendimento, eu entendo que a lei de alienação parental não serve para isso. Então, vai lá se socorrer do ECA, vai lá se socorrer do Código Civil, ou mesmo numa audiência de conciliação, e eu tenho feito muitas nesse sentido, é resolvido o problema sem maiores dificuldades. Mas o problema maior que surge em relação a essa lei é que essa lei foi feita especificamente para defender os pedófilos. Essa lei, ela foi feita especificamente para blindar a pedofilia intrafamiliar. E eu quero dizer a vocês o que é que disse a deputada federal Maria do Rosário e que essa fala dela encontra-se registrada na ata que houve no dia 1º de 10 de 2009 e eu gostaria de ler para vocês. Assim, ela se expressa, não se deseja uma iniciativa incentivada de ação de caráter penal contra aquele que tem a responsabilidade do cuidado mais direto, mesmo que seja praticando algo que deva ser considerado como violência, devemos analisar isso com a delicadeza de quem quer preservar laços e ampliá-los. Ainda continua ela dizendo, não deve haver apenas uma atitude de busca de responsabilização criminal, mas um tratamento para que esse veja que cometeu um abuso, não perca o contato com essa família e tenha a possibilidade de manter essa relação, porque há vínculos também constituídos. Então, diz ela, se nós trabalhamos nosso início para o abuso, que é algo que a sociedade rejeita tão fortemente e não ao acaso, imaginem essa condição. Nós queremos que se preservem nessa condição os vínculos. Aqui, todo projeto de lei trabalha com a ideia de manter e ampliar os vínculos. Então, ela está sendo bem clara aqui quando ela fala sobre isso e ela está dizendo que essa lei aqui é realmente para a pedofilia, para proteger a pedofilia e manter os vínculos familiares, que o pedófilo não deve ser afastado de casa, que a criança não deve ser afastada do pedófilo e assim por diante. Bom, como isto não bastasse, a ex-desembargadora, a doutora Maria Berenice Dias, ela disse lá na justificação da lei que essa lei, ela foi feita tomando por base a teoria de Richard de Allan Gardner. Eu sei que todo mundo aqui está cheio, cansado de ouvir, de falar desse Gardner, mas infelizmente ele está no meio do caminho e eu não tenho outro meio de citar, se não falar o nome dele. Mas então ela escreve, olha só, lá na justificação ela defende a lei da alienação parental, ela defende o que Gardner fala, que Gardner era um pedófilo e ele defendia a pedofilia, tanto assim que nos Estados Unidos, esse homem, ele fez mais de 400 laudos protegendo pedófilos e ainda, quando foi em 2003, ele, estando em calço dele, a polícia lá nos Estados Unidos para prendê-lo, ele se matou. E a semana passada alguém lá me mandou lá para mim lá um e-mail, querendo me dizer que aquele Gardner que morreu em 2003 não é esse que eu falo, mas é outro. Mas não tem nada, eu tinha conseguido já bem há muito tempo o obituário do Gardner e o Gardner que morreu suicidou-se em 2003, em maio de 2003, é esse pedófilo mesmo que defende a pedofilia. Pois bem, mas eu quero falar o que a desembargadora Maria Berenice Dias, ela diz logo em seguida a promulgação da lei, ou mesmo o próximo, porque a lei foi promulgada em agosto de 2010, e em 2010 ela escreve um livro que chama-se Incesto e o Mito da Família Feliz. E na página 171 do livro de incesto e alienação parental, Realidades que a Justiça insiste em não ver, coordenado por Maria Berenice Dias, em 2010, ela diz assim, mas há uma consequência ainda pior, a possibilidade de identificar como falsa denúncia o que pode ser uma verdade. Nos processos que envolvem abuso sexual, a alegação de que se trata de alienação parental tornou-se argumento da defesa invocada como excludente de criminalidade, o abusador é absolvido e os episódios incestuosos persistem. E não foi somente isto. passado oito anos, no dia 8 de abril de 2018, a Rede Globo levou ao ar num programa fantástico, um trabalho sobre alienação parental, e ela foi ali entrevistada. E ela então diz assim, está ali para todo mundo ver, só puxar lá no YouTube que vai encontrar, os peritos, na maioria deles, não têm o conhecimento suficiente deles para distinguir se a criança que a ouvida foi abusada ou não foi abusada. E isto é muito grave. Naquela mesma oportunidade, o desimagador doutor José Antônio Doutué César, do Rio Grande do Sul, presidente da Abramingi, Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude, declarou que os profissionais não foram capacitados para especificamente trabalhar sobre isto. O sistema da justiça, a mesma coisa. E eu poderia falar mais, poderia falar sobre o Régis de Oliveira, com quem nós tentamos falar com ele antes de poder estar fazendo citações que pudesse machucá-lo, mas eu não consegui e ele não permitiu ou não quis falar comigo. Então, vocês podem observar por aí. Já aqui nessas duas falas que estavam lá, em 2010, ano e 2018, a mesma fala, que não há nenhuma segurança em se afirmar que uma criança e alienação é, por qualquer outro motivo, porque não se sabe aqui os nossos psicólogos descobriram se é alienação parental ou se é outra coisa ou se é abuso sexual. Muito bem. Eu disse o seguinte, o doutor Régis de Oliveira, ele disse uma coisa importante, que ele não sabe em que contexto ele assinou esse decreto-lei. Ele não sabe por que razão ele disse aquilo. Ele disse que jamais ouviu falar de Gardner. E ele diz assim, isso não é um problema legal, é problema do pai canalha que está se utilizando da lei. Se houver alguém utilizando da lei para manipular o juiz, bem, o juiz que fique esperto. Muito bem. Eu trouxe, sim, aqui um trabalho todo sobre a inconstitucionalidade dessa lei e que, infelizmente, por falta de tempo, eu não vou poder passar para vocês, mas eu quero entregar isso à nossa senadora Leila para que ela tome conhecimento e veja, inclusive, com as citações todas aqui baseadas na qual eu lastrei a minha fala. E eu quero dizer aos senhores o seguinte, que eu sou contra a lei da alienação parental. Mais um minuto. Mais um minuto. E eu queria concluir dizendo apenas o seguinte, eu vou para o final da minha fala e aí os senhores poderão ficar tranquilos. Está difícil de achar aqui, mas encontrei. Veja bem, eu sou um advogado, eu sou pai, e eu sou avô e eu estou falando aquilo que eu senti na pele, porque eu tive que defender a minha neta, que foi vítima de abuso sexual. E para defendê-la, eu demorei todos esses anos, porque até agora o processo não encerrou. Apesar de que, em 26 de julho de 2017, eu consegui do Tribunal de Justiça de São Paulo um acórdão que me garantiu que eu permaneça com a minha neta e que ela não é obrigada a ver o pai, a se encontrar com o pai e eu não sou obrigado a pagar multa nenhuma. Permita-me apenas mais cinco segundos. Nosso Estado é omisso e o sangue dos inocente dos inocentes de todo o país clama nessa hora pela revogação da lei da alienação parental. Nenhum país tem a alienação parental como lei. Nosso país não pode ser exceção. A responsabilidade parental consagrada na Constituição Federal, artigo 226, parágrafos 7 e 8, deve ser regulamentada por lei nessa Casa, pois não são os pais que se tornam agressores, mas sim os agressores que se reproduzem e se tornam pais. E de cada dez crianças que hoje é abusada, foi apurada na CPI dos maus tratos infantis que amanhã, das dez crianças, sete delas farão com os seus filhos o mesmo que fizeram com elas, transferindo para eles a sua dor. Por fim, nobres senhores aqui presentes, senhoras, por muitos anos, pude ver que a voz de um idoso não era relevada em nossa sociedade. No entanto, novos ares permeiam o Brasil. Assim, quero deixar um conselho como um ancião e advogado. Se queremos paz para nossa sociedade, se queremos amor, se queremos prosperidade, respeito, dignidade em nosso amado país, precisamos rever nossos conceitos e valores, voltar aos primórdios. E como bem titulou Augusto Cury no livro O Mestre Inesquecível, um dia assim falou, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, e quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. É o que me cumpria dizer-vos, e minha palavra final é, senhor presidente, revoga já a lei da alienação parental. Obrigada. Agradecer ao doutor Felício e vou passar agora para a doutora Tamara Brookhausen. Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu venho de São Paulo aqui para conversar com vocês. A minha postura é de diálogo. Primeiramente, eu vou falar em nome da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, na atribuição de vice-presidente. Torno pública a carta com a posição de nossa entidade a respeito da temática da alienação parental e do PL 498 de 2018, que solicita a revogação da Lei nº 12.318. Informo que o documento foi elaborado por membros da associação, profissionais e pesquisadores de diversos estados de todo o Brasil, cuja produção é fruto de estudos e discussões baseadas em referenciais teóricos, técnicos e científicos da área da psicologia. A carta, na sua íntegra, encontra-se no site da BPJ para quem tiver interesse em ler. Eu vou ler um trecho pequeno da carta e depois eu vou entrar na minha fala. Prezados senhores senadores, autoridades e membros da sociedade civil presentes na audiência pública na cidade de Brasília, em 25 de junho de 2019, nós, psicólogos e profissionais da área jurídica, atuantes na linha de frente em situações que envolvem a proteção de crianças e adolescentes, tais como pedofilia, filhos em situação de conflito familiar, alienação parental e outras formas de violência. De acordo com a observação, da realidade, a partir da praxis da nossa profissão cotidiana, discordamos do argumento que embaso referi do PL de que exista amplo desvirtuamento da Lei nº 12.318, que dispõe sobre atos de alienação parental. A Lei de Alienação Parental viabilizou o efetivo cumprimento das normas da Constituição, que é o direito fundamental da criança à convivência familiar. É preciso compreender e aceitar que a alienação parental constitui esse fenômeno grave e se trata de uma forma de abuso psicológico de sujeitos de informação que urgem pela proteção desse Estado, garantido pela Lei nº 12.318, que buscam aqui revogar. A desconstrução completa do construto da alienação parental representará importante retrocesso social e uma grave omissão do princípio de proteção prioritária integral da criança e do adolescente. A Associação Brasileira de Psicologia Jurídica declara e se posiciona de forma contrária à revogação da Lei nº 12.318, de 2010, que dispõe sobre atos de alienação parental. Bom, eu vou entrar agora um pouco na minha apresentação, tá? Vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria de explicar para vocês que a minha exposição é fruto de um trabalho como alguém que possui experiência com a pedofilia. Minha primeira experiência na área psicojurídica é com a pedofilia e certamente que se eu acreditasse, se eu encontrasse que há esse amplo desvirtuamento da lei, não estou falando de um desvirtuamento isolado, pontual, eu jamais seria favorável a essa lei. Bom, então a minha experiência como perita, eu sou peritadoc do Fórum Central de São Paulo, então eu tenho essa experiência na área da perícia, então atendo todas as situações de violência infantil e do adolescente. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o contexto que surgiu essa lei. O contexto que surgiu a Lei nº 12.318, ela está ligada a transformações no campo da família e no campo social. O que a gente tinha naquela época? A gente tinha o pai que passou a ser próximo do cotidiano infantil familiar e quando ele se separava, o judiciário não o representava. Existia uma lacuna gigante entre o que este pai exercia na sua família, um pai que acorda de madrugada, que dá mamar para a criança, um pai que leva na escola, mas quando ele se separava, o que acontecia? Ele via essa criança a cada 15 dias. Ele tinha duas pernoites por mês, ele era relegado a uma condição de visitador quinzenal. Isto é um grave abuso. Isto é um grave abuso. Isto nós estamos falando de 2010. O Brasil, existe um descompasso gigante do Brasil em relação a Europa, Estados Unidos e países de primeiro mundo. É uma grave omissão, certo? Então, o judiciário se recusava, nas suas decisões judiciais, a refletir a realidade da família brasileira. Bom, esses pais foram em busca de sua igualdade parental e para que aquilo pudesse refletir o pai que eles de fato eram. Então, aí surgiu a lei da guarda compartilhada em 2008, que foi extremamente mal recepcionada. Por quê? Porque o nosso judiciário é extremamente conservador em prol de mães. Então, eles não davam a guarda compartilhada porque eles entendiam que a mãe é aquela pessoa melhor para cuidar do filho. Foi apenas com a lei de alienação parental em 2010 que passou a entender como grave o afastamento do filho de um dos pais depois da separação. Então, a lei de alienação parental, ela teve uma importante função social na validação do papel do pai e na equiparação de que ambos os pais são importantes na vida da criança. Foi ela e não a lei da guarda compartilhada que veio depois, em 2014, quando passou a exercida em situações de litígio familiar. Aí sim, os juízes, depois de entenderem a alienação parental, passaram a aplicar a guarda compartilhada, está certo? Então, o que nós tínhamos aqui no Brasil? Situações onde as mães detinham o poder da prole e na guarda única decidiam a respeito da vida do filho. Isso fomentava a posse e a alienação parental. Então, houve necessidade de criação de novos dispositivos jurídicos para que equilibrassem essa situação que o judiciário, o legislativo e o social fomentavam. O abuso do poder familiar, está certo? Então, a gente tinha uma situação no Brasil bastante preocupante. Bom, o que aconteceu com isso? A gente deslocou o lugar mítico e sagrado da mãe como superior referência do cuidado infantil. Passou-se a pensar que pode ser que essa mãe não seja uma mãe como a gente acredita que ela era. Passou-se a se pensar que, de repente, existem casos de violência materna, de negligência, de maus tratos, o que antes era muito ignorado. Está certo? Por quê? Porque a mãe era sempre aquela que era a melhor cuidar do filho. Não era possível considerar a hipótese de que uma mãe pudesse ter algum problema ou de que uma mãe pudesse ser tão importante quanto um pai. Bom, então, nós estamos diante de um momento de virada de valores culturais, marcando embates de valores e velhos. E é por isso que nós vemos aqui essas mães. A gente vê que elas estão muito sofridas. Mas é óbvio que esta virada não seria em detrimento de muito sofrimento, de caos. Nós estamos aqui para cooperar. Eu realmente acredito que é possível a gente chegar num diálogo. Eu não acredito em posições radicais. Agora, o que nós precisamos separar? O joio do trigo. Eu estou aqui como profissional falando. Minha situação não é uma situação de vida pessoal. Nós precisamos separar o que é uma fala inflamada, certo? E o que é uma fala possível. O que é uma fala a partir de uma observação mais real, mais concreta? Então, vamos lá. Então, como eu já falei, a lei de alienação parental, ela efetivou o cumprimento das normas da Constituição. Ali são as críticas que são comuns, que todo mundo aqui já escutou, a respeito da alienação parental. Aqui, assim, como o pessoal disseminar, 5 mil crianças tiveram a inversão da guarda. O Gardner é pedófilo. São críticas, assim, eu, sinceramente, como profissional, quando leio esse tipo de coisa, eu acho um pouco poeril, porque não existe fundamento técnico e científico nesse tipo de afirmação, como eu vou mostrar. Quem disse que são 5 mil mães? Quem disse, por exemplo, que não são 5 mães que se queixam? Quem disse que, de fato, o que se fala é real e concreto? Ali nós temos o seguinte. Então, essa história de que a alienação parental foi inventada por Gardner, me desculpem, nós temos aqui um estudo de amêndula maravilhoso, tá? Ele está sendo citado, eu vou citar ele para vocês, mas, assim, ela fala, gente, desculpa, essa história de alienação parental foi falado muito antes de Gardner. Vários autores no mundo inteiro tentaram descrever esse fenômeno de diversas formas. Então, o Gardner deu um nome e pegou a moda, pegou, né? Então, virou esse nome, né? Inicialmente, ele criou essa síndrome da alienação parental, que foi contestada, porque eu uso o termo médico, certo? Mas, gente, isso foi na década de 80. Esse conceito foi remodelado, já foi abandonado e, ó, aqui são vários autores que falam, descrevem, ó, na década de 70, a Kopetsky é uma perita que fez uma avaliação com 400 famílias entre 76 e 1990 e ela descobriu que 20% dessas famílias, 84 de 400 famílias, ela descreveu o quadro idêntico à alienação parental sem chamar desse nome, tá certo? Ela descobriu que dessas 84 situações onde a criança rejeitava ostensivamente um genitor sem razão justificável, metade estavam associadas a algum tipo de falsa acusação, tá certo? O Wallerstein, que aí ele descreveram também, ó, ó, mães que expressam hostilidade em relação ao companheiro, induzindo filhos à depreciação. Então, assim, são outros autores que não têm nada a ver com o Gardner e que falam da alienação parental. O que que essa autora vai falar, Kopetsky? Ela vai falar o seguinte, que daqueles 50 casos, mais ou menos, de falsa acusação, que é metade dos casos de alienação parental, existe falsa acusação, pelo que ela avaliou. E ela fala o seguinte, que uma parte é feita por... a maior parte das mães faz falsa acusação de abuso sexual simplesmente porque é mais crível acusar um homem de pedofilia, enquanto que 76% dos homens fazem acusação de algum tipo de negligência contra a mulher, porque é crível, você não vai acusar uma mulher de pedofilia, né? Então, ela fala que é porque é crível, né? Então, metade dos casos de alienação parental que ela avaliou, né? Em que a criança rejeitava ostensivamente o genitor, né? Não estou falando da prática do adulto, estou falando quando a criança já está alienada, metade desses casos estavam associados à falsa acusação. Ela fala o aumento da alienação parental entre 76 e 1990, ligados a quê? Mudanças no contexto jurídico e legislativo dos Estados Unidos. Então, na medida em que o Estado começou a dar mais a convivência ampla com os pais, a alienação parental começou a aumentar. O que isso significa? Que a alienação parental é um produto do sistema judicial. Isso significa que as mães, naquela época, como elas detinham o poder da prole, elas iam reagir a essa tentativa do pai entrar mais na vida do filho, praticando a alienação parental para ganhar o benefício processual, tá certo? Aqui são autores do abuso sexual infantil que falam que existe a falsa acusação de abuso sexual infantil, inclusive o falso relato de abuso sexual infantil. Então, isso não foi apenas afirmado por Gardner. Tillman Fornis, um dos maiores especialistas mundiais em abuso sexual, falou como é comum as mães, né? Que uma das formas, desculpa, mais comuns de falsa acusação de abuso sexual é o uso das mães para se invigar dos pais em situação de litígio. Roland Sumit inicialmente falou que crianças nunca mentem quando falam de acusação de abuso sexual. Depois ele pediu desculpas dizendo que ele se enganou, que crianças mentem para agradar um adulto, ok? Não estamos falando de Gardner, estamos falando de outros autores, estamos falando de literatura clássica no estudo do abuso sexual infantil. Não estamos falando de pessoas que falam de alienação parental. E aí, temos a Organização Mundial de Saúde, ela registrou o termo alienação parental no índice de termos, tá? Não é um diagnóstico próprio, tá? Nós não temos um diagnóstico próprio na Organização Mundial de Saúde, no CID11, porém, eles decidiram, tamanha pesquisa do termo alienação parental. Doutora, um minuto, mais um minuto, tá? Eles resolveram registrar o termo alienação parental no índice de termos, ou seja, trata-se de um fenômeno, um problema que é amplamente pesquisado e procurado, de forma que eles entenderam que precisavam registrar. Se fosse algo tão absurdo, a Organização Mundial, e Contestável, a Organização Mundial de Saúde, não teria registrado. Quem decidiu registrar foi um comitê científico mundial que se organiza durante anos de pesquisa para decidir. Depois, nós temos a revogação à medida extrema. Não precisamos partir para uma medida extrema. Realmente, é abominável a pedofilia. É abominável que um pedófilo possa se utilizar da lei de alienação parental para fazer sua defesa. Porém, nós precisamos pensar. O amplo uso da teoria de alienação parental pela parte da defesa não tem nada a ver com a forma como o judiciário e os peritos utilizam o termo alienação parental. Nós temos isto. Então, esta é a fala de pessoas envolvidas numa situação pessoal e esta é a fala do profissional. E isto nós precisamos ter em mente. Então, esse amplo desvituamento do uso da teoria de alienação parental é por parte da defesa. O pedófilo se utiliza, tenta se utilizar da teoria de alienação parental para que ele faça a sua defesa. Ele consegue? Não. E aí, o que nós vamos fazer? Finalizar, doutora. Nós vamos capacitar... O que nós precisamos fazer? Por favor, por favor. As medidas que trarão resultados mais eficientes em casos isolados de má aplicação de qualquer dispositivo legal é... Vamos modificar nuances da lei sem revogá-la? Gente, se a gente for falar nisso, então a gente vai revogar a lei Maria da Penha porque existe um monte de uso de má-fé? Não faz sentido. A lei Maria da Penha... Por favor. A lei... Por favor, por favor. Por favor. Existem a má utilização de qualquer dispositivo protetivo. A lei Maria da Penha... Agora, vamos finalizar. Assim como a lei da alienação parental é utilizada de forma desvirtuada. E isso não justifica a revogação de nenhuma das duas leis. Obrigada, doutora. Muito bem. Obrigada. Revolta! 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 Pessoal, olha pessoal, eu vou fazer um apelo para vocês. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu estou presidindo o trabalho ainda. Pessoal, só um minutinho, por favor. Aqui ninguém ganha no grito. Não é quem grita mais alto que vai ganhar. Se vocês querem alterar de fato a lei, não adianta vir aqui e gritar e xingar senador e deputado. Não gritam. Gentilmente, não gritem. Vocês têm direito a aplaudir. Vocês encaminharam seus representantes para a mesa. A mesa deu o mesmo tempo para todos. Nós podemos ter posição e podemos até discordar de um ou de outro. Mas nem por isso vamos gritar com alguém aqui dentro. E nem vamos gritar com vocês. De forma muito carinhosa, vamos deixar o debate continuar. A palavra agora é para os senadores. Depois os painelistas terão a oportunidade de falar novamente. Ambas posições indicaram as pessoas. E todos aqui terão o direito a falar, uma vez que foram aprovados por requerimento por parte dos senadores. Então eu peço àqueles que não são painelistas, que sentem nada contra mostrar cartaz, nada contra bater palma para quem quiser, mas ofender a quem pensa diferente não é democrático. Não é democrático. Eu, se fosse para falar aqui, eu iria falar algo mais grave. Algo mais grave. Achar que quem tem uma posição... Ninguém aqui... Aqui só vai falar os convidados. Só vão falar os convidados. Os parlamentares que... Exatamente. Eu vou repetir. Eu vou... Fala onde quiser. A liberdade é sua. Aqui só vão falar os parlamentares. Se fosse para entrar no campo de um debate mais profundo, preocupa quando você diz quem tem uma opção divergente da tua defende pedófilo. Olha, não dá para fazer um julgamento assim. Isso não é... Não é... Não é... Não é respeitoso. Não é democrático. Eu posso pensar diferente como qualquer um aqui pensa e nem por isso vão dizer agora. E vou dar um dado para vocês, se vocês querem. Se quem pensa diferente é pedófilo, eu mudei resgatar aqui para ver o resultado da votação na Câmara e no Senado. Foi unanimidade nas duas casas. Então, todos os senadores e deputados são pedófilos? Claro que não. A lei é perfeita? Claro que não. Todos aqui colocaram. Mas é no debate que a gente há de construir, e o diálogo, a melhor proposta, independente do que cada um pensa. Então, eu quero pedir mais uma vez ao plenário. Vamos deixar os debatedores expressar livremente o seu pensamento e vamos depois deixar que a relatora, então, construa o seu parecer final. Agora, a palavra é para os senadores e senadoras. Sobou, senador. Obrigada, senhor presidente. Vou passar agora para o senador Eduardo Girão e, na sequência, o Stevenson, a Zenaide e a Soraya. Senhor presidente, senador Paulo Paim, senadora, minha irmã Leila, todos os palestrantes da primeira mesa e da segunda mesa. Parabéns pelas apresentações. É um assunto realmente que mexe com emoções, com emoções profundas. É legítima a revolta, é legítima. Eu conheço aqui algumas mães. Antes de ser senador, Paulo Paim, eu vinha muito nessa casa como ativista de algumas causas pró-vida, contra as drogas, questão das armas também, controle de armas. E eu tive a oportunidade de conhecer algumas mães, lá no gabinete do senador Magno Malta, mães desesperadas, revoltadas. E essa dor é uma dor que é difícil de escrever. E mal eu imaginava que viria para essa casa. E, de alguma forma, colaborar com esse debate que precisa ser um debate na base do diálogo. Com razão, mas urgente. Porque tem gente sofrendo de um lado e do outro. O que eu vi aqui, as ponderações, pelo menos, da segunda mesa, vi pessoas defendendo a legislação, a lei, e vi pessoas querendo a revogação imediata. Eu não sei até que ponto, senadora Leila, eu acho que não tinha uma relatora melhor para pegar esse caso, pela coragem dela. E não apenas coragem, senador Paulo Paim, mas a sensibilidade, a humanidade dela. E ela, quando me encontrou no corredor, dizendo, Eduardo, você pode subscrever? Vamos fazer? Vamos correr lá para falar com o presidente Paulo Paim? Eu disse, na hora. Na hora. E o Paulo Paim vai colocar em votação urgente para fazer esse debate. E a gente aprende, na vida, que precisa ter o equilíbrio para não tomar decisões equivocadas. Então, eu não sei se a ideia é fazer outras audiências públicas, senadora Leila. Era bom ver pessoas que também estão na ponta, delegados, juízes, promotores. Acredito que isso vai enriquecer esse debate, que não pode demorar muito, porque tem gente sofrendo, eu repito, de um lado e do outro, com falsas acusações que também acontecem. Então, eu queria, nesse momento, parabenizar a iniciativa dessa audiência pública, me colocar à disposição, está certo? Para, se for necessário, rodarmos o país ouvindo mães, ouvindo pais, ouvindo especialistas, mas que precisa de uma ação um pouco emergencial, porque essa demanda não é de hoje. Isso é uma demanda que vem de outra legislatura, pelo menos, e as pessoas estão querendo uma solução. Então, a pergunta que eu faço aos palestrantes é, tem um grupo que quer a revogação, tem outro grupo que quer a manutenção. A pergunta que eu faço é o seguinte, existe a possibilidade, eu lhe pergunto como um ignorante no assunto, me desculpe, eu estou tendo conhecimento mais profundo nesses últimas semanas. Existe um aprimoramento, a possibilidade de algum aprimoramento, diante de tantos questionamentos que estão acontecendo na lei, legítimos que eu vejo, pelo menos os casos que eu tive acesso, com fotos que é difícil até dormir, né? Com o que eu vi, isso é muito forte, para um pai, para um ser humano. Então, essa é a pergunta que eu queria deixar para a mesa também. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. As crianças estão com os abusadores. Olha, eu, geral... Eu vou pedir mais uma vez que o plenário não se manifeste. Eu gostaria que, se pudesse, cada um... Vocês têm o representante de vocês aqui na mesa? Doutor Felício. Ah, é melhor todos primeiro, desculpa aí. Depois... É verdade, é verdade. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Eu quero parabenizar a senadora Leila e o senador Paulo Paim. Essa comissão é mesmo, Comissão de Direitos Humanos. E é aqui onde a gente chama. Essa audiência pública veio da visibilidade, como o colega aqui falou, o Girão, o senador Girão, para um problema que, se você sair perguntando, a maioria não sabe o que é alienação parental. A verdade... A verdade seja dita. Então, a gente está vindo aqui, o Brasil todo está ouvindo que existe, ouvindo, vendo especialistas, tanto de um lado como de outro. Alguns mostrando que a lei não está errada, o que falta é investimento para qualificar pessoas. Mas esse outro provando que a lei realmente é para deixar pedófilos. Gente, eu queria chamar a atenção aqui das mães e de todos. Vamos acabar com esse radicalismo. Por exemplo, quem foi contra armar a população civil foi taxado de ser a favor de marginais, de criminosos. E nós não estamos aqui, quando a gente chamou todo mundo aqui, foi para ouvir o clamor de mães com maior respeito e ouvir especialistas e especialistas com experiências de anos. E nós, as manifestações, não vai dizer que alguns aqui, como a Tamara ou a Tamara, a Sandra, esse pessoal, é a favor de pedófilos. Por favor, né, gente? Não vamos distorcer isso. Não vamos levar para esse campo. Se a gente quisesse não ter, dar evidência a essa lei, tinha aprovado o sim ou não e pronto. E aprova lá. Então, vamos acabar com esse radicalismo. Isso aqui é um parlamento. E todos que estão aqui, com certeza, eu, Girão, Soraya, todos viemos aqui porque achamos que o assunto é bastante importante ser discutido. Então, não vamos partir para a agressão. Aqui é parlamento. E eu acho que, como é um assunto muito pobre, mesmo tendo urgência, por que não outra audiência pública? Vamos ouvir. Eu, com certeza, estou saindo daqui muito mais enriquecida de valores sobre alienação parental. Porque quem não viveu, eu lhe digo, se fizer uma pesquisa, a maioria não sabe. E isso aqui, hoje, no Brasil, todo mundo vai dar uma olhada na lei da alienação parental e todo mundo vai saber que mães estão sofrendo por isso e todos vão saber que o outro lado, que está sendo acusado de pedófilo, que se não tiver direito à defesa, também... Então, Leila, parabéns e contem com a gente. A gente está aqui, vocês mães e vocês técnicos, que mostraram que não é assim. E, com certeza, o Brasil todo hoje vai tomar conhecimento. Uma coisa eu tenho certeza, o que se quer aqui é o bem das crianças. Então, vocês têm que... Todos aqui têm que entender que aqui não tem lado do bem e do mal. Aqui nós estamos descobrindo a maneira de defender nossas crianças. Que isso é importante. Obrigada, Leila. Obrigada, doutor. Obrigada, senadora. Senadora Soraya. Você ficou porque você é um gentleman. Ele é gentleman mesmo, né? Quero parabenizar, antes de tudo, a senadora Leila. É uma pauta muito difícil, muito complicada, dolorida, né? Parabenizar também sempre o senador Paim. Essa é uma comissão que tem sido muito ativa. Muito, eu tenho muito orgulho de participar e me sinto muito bem. A característica nossa, senador Paim, é a oposição do nosso governo. E a gente se dá bem e nós estamos com muitas e muitas e muitas pautas convergentes. Então, é importante, antes de eu até começar a falar, dizer que eu duvido que alguém aqui não vai se compadecer da dor das crianças, da dor das mães, da dor dos pais. Eu acho que aqui, o dia que a gente conseguir chegar num consenso, que a gente precisa chegar num consenso, vai ser unanimidade. Tenho certeza disso. Então, o senador Girão e a senadora Zenaide falaram muito bem, parabenizo. Que bom que pensam assim. E a pedofilia, bom, antes, eu sou advogada e advogo na área de família. E se você quer ver sangue, não abre um processo criminal, não. É um processo de família. É sangue. Família é algo... É difícil, gente. É muita dor. E cada caso que eu atuei, eu sofria junto. É um desgaste para o advogado que não tem tamanho. É duro para a família que está sofrendo cada coisa pelaquela criança abusada ou adolescente abusada. A pedofilia é algo abjeto. É nojento. É horrível. Confesso para vocês que, assim, despertaram os meus instintos mais... Sabe? É difícil demais você estar na frente de um pedófilo. Ou uma mulher pedófila. Eu sei... Eu nunca peguei um caso desse de uma mulher, mas uma professora minha me contou um caso que ela pegou. O cliente dela... Ela mesmo falou, não, eu acho que é melhor ficar com a mãe, os dois menininhos. É muito bom que fique com a mãe e os meninos não queriam, não queriam, não queriam. E o pai dizia, não, fica com a mãe, ela tem mais condições, eu viajo muito. Essa coisa toda da facilidade de ficar com a mãe. E depois a avó gravou as coisas que a mãe fez. Então, não é homem, não é mulher, não é uma questão de gênero, é uma questão de ser humano que faz esse tipo de coisa. Agora, é também ali dentro... Na Maria da Penha, eu tenho... Defendi muitas mulheres que foram violentadas. Lei Maria da Penha. Mas eu tive homens que apanharam de mulheres. E não tiveram coragem de ir para a delegacia. Eles chegavam no escritório arranhados. E eles não têm coragem, sentem vergonha. E tem mulher que parte para cima, provoca para o cara bater. O índice é menor? É menor. Muito menor. A maioria das violências domésticas são contra a mulher. Mas nós não podemos colocar gênero nisso, é um absurdo. Enfim, a pedofilia é algo horrível. Mas a alienação parental também é algo horrível. Gente, o que eu já vi, não vai dar tempo de eu falar, não tenho condições de falar, mas eu acho que a gente, essa discussão, caminha, traumatiza. E eu já peguei assim, e mãe gravava e o pai gravava. Aí perguntava, o que que... Aí a criança contava. Ah, meu pai falou isso, meu pai falou isso, minha mãe falou aquilo, minha mãe falou aquilo. E aí vira aquela coisa, assim, é muito difícil atuar nesse tipo de situação. Porque as injustiças acontecem, filho é usado como objeto de vingança. Dentro de uma separação, a pessoa para se vingar, ela usa o dinheiro e a criança, os filhos. Então, é um horror. Então, o que a gente... Nós temos que chegar num consenso. Nós não podemos simplesmente abandonar aquelas crianças que foram alienadas, alienadas, sem ser abusadas sexualmente. O que a gente vai fazer com elas? Se nós simplesmente revogarmos, eu não sei, eu quero ajudar todo mundo. Eu quero chegar num consenso. Eu sei a dor, eu imagino a dor que o senhor sente. Porque um trauma, gente, é que não se cura. É horrível isso. Eu já vi muita coisa. E eu me solidarizo com todas as dores. Eu só não quero que abandonem as crianças que foram alienadas psicologicamente. Qual é a solução que vocês dão? Vocês vão virar as costas para essas crianças? Não podemos fazer isso. Como nós não iremos virar as costas para as crianças que foram abusadas sexualmente? Jamais. Então, nós temos que construir juntos. Nós vamos ouvir todo mundo. Nós queremos entender tudo isso e encontrar essa solução. Eu estou vendo que não vai ser fácil. Porque nós queremos proteger todos, gente. Então, assim, senadora Leila, conte comigo para ajudar de forma, assim, irrestrita e proteger todos, todos e compreender todos os lados. Muito obrigada. Obrigada, senadora Soraya. Senador Stilson. Eu tenho até que ter cuidado para falar, senadora Leila. Porque, na hora de expor o pensamento, não é a minha opinião, não é a pessoa, é o senador que está falando. Então, na hora que a gente vai expor um pensamento, muitas vezes as pessoas não estão aptas a querer mais ouvir. É incrível como o nosso país chegou a um ponto de que a intolerância, a surdez ou o querer passional de entender só o que quer entender está dificultando esse diálogo. Antes de começar a falar, eu sou um dos autores aqui, o projeto de lei para castrar, quimicamente, pedófilo. Então, logo para começar aqui, eu logo dizendo que eu não sou favorável. Agora, eu li, eu li a Lei 12.318, e como a senadora Zenaide disse, e algumas pessoas vão procurar saber, eu vou antecipar para elas o que diz o artigo 1º e o 2º. O artigo 1º da Lei 12.318, 26 de agosto de 2010, o artigo 1º diz que esta lei dispõe sobre alienação parental. O artigo 2º considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovido ou induzida por um dos genitores, pelo avós, ou por quem tenha a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos como estes. Aí segue o parágrafo único que diz algumas formas exemplificativas do que seria alienação parental, e assim segue, são 11 artigos, é uma folha só, gente. Sei você que está no celular aí, ao invés de ficar mandando mensagem agressiva para mim, você deveria pesquisar aqui, a lei. Pois é, eu acho que se todo mundo pesquisar, se todo mundo tivesse interesse nos direitos, como tem certos direitos que passaram aí cinco uma semana batendo na gente, e hoje o presidente, minha amiga Soraya Tronix, você já viu a reportagem? Ele revogou o decreto, vai colocar um projeto de lei. A discussão não é só essa, gente. Era para a gente discutir, para a gente discutir isso aqui, a gente está discutindo aqui, você está recebendo o quê? Um projeto de lei, não é isso? É um projeto de lei, Lili, que você está recebendo? Um projeto de lei que revoga o quê? A Lei nº 12.318. Eu preciso deixar claro para as pessoas que estão assistindo que esse é o momento de discutir. Esse é o momento da gente saber quem está certo, quem está errado, se a lei é boa, se a lei é ruim, o que é que está acontecendo. Se essa lei realmente, como foi dito aqui, que eu ouvi, protege pedófilos. Aí eu lhe pergunto, eu li, li, reli, li, reli, li, reli três vezes. Eu queria, antes de qualquer discussão, para que eu tenha esse conhecimento, para que eu possa estar seguro do que eu vá falar, do que eu vá pensar, em qual dos artigos, em qual do parágrafo, em qual inciso, em qual local dessa lei que diz assim, pronto, pedófilo pode ficar com ela. Falsa denúncia, qual está o artigo? Inciso 6. Ah, então, peraí, 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 peraí. Então, vamos discutir uma coisa. Então, ótimo. Muito boa a sua intervenção. Só um minuto, gente. Só um minuto, só um minuto. Por favor, gente, ordem. Por favor, o senador está falando, por favor. Então, senadora Leila, até admito que a população tem expressão, tem a fala. Mas aí eu venho aqui dizer uma coisa. Será que é a lei que está errada? Ou será que são pessoas que utilizam a lei de forma errada? Será? Mas, gente, deixa eu concluir. Pessoal, o senador não vai poder discutir com cada um de vocês. Gente, eu não sou a favor, não. Eu vou pedir fazer um apelo de novo, para que fique em silêncio, para o senador poder falar. Senador Paulo Paim, obrigado. Gente, daqui a pouco eu vou ser chamado de pedófilo, não é? Não, porque eu sou... Não é, porque eu fui dizer que a lei inconstitucional sou a favor de vagabundo. Não tive nem tempo de me defender. Fui vaiado na minha cidade, fui tudo. Gente, paciência. Vamos analisar as coisas primeiro. O que está sendo discutido aqui é uma modificação de lei, se revoga ou não a lei, que foi aprovada por unanimidade. E eu queria saber o seguinte, é a lei que está errada, senadores, todos aqui que são presentes, senhor que está assistindo em casa, ou são pessoas de má fé que utilizam da lei? Como utiliza a lei do INSS para se aposentar de forma fraudulenta? Como utiliza a lei de trânsito para fazer infrações e se beneficiar? Como se utiliza de vários excludentes de tipicidade do crime, do Código Penal para poder se beneficiar? E se a gente realmente localizar essas falhas, que se corrija, senadora Leila? Eu quero dizer aqui para a senhora, queria perguntar aqui para as pessoas, se o erro está em algum artigo, para a gente modificar, será que um critério objetivo mudaria a lei para um caso tão subjetivo? Será que tornar a lei incisiva, objetiva sobre o que seria, e uma forma engessada para um juiz decidir, será que é a solução? Eu não sei, eu estou só questionando, eu estou perguntando, gente, eu não estou afirmando. A nossa função aqui, justamente essa, é chegar a uma discussão para poder localizar, senador Paulo Paim, o melhor que é, para quem? Para todos. Mais uma vez, gente, mais uma vez. Mas principalmente, né, senador, para as crianças. Claro. O foco, assim... Não, para pedófilo, para pedófilo, castração química, já dei aí. Então, assim, o foco aqui nessa discussão, e isso é unânimo entre nós, é a criança. Agora, agora eu vou dizer... É o que mais sofre nessa história. Agora, só um minuto, senadora. Eu acho que está faltando aqui. É o profissional que utiliza da lei de forma a se beneficiar, a de se tornar essa lei favorável a ela, e a essa promoção da pedofilia, ela deveria pagar a mesma pena do pedófilo. Ou até pior. ser a juiz, ser a juiz... Deve sim. Eles não estão contribuindo, não estão participando, não estão até mesmo se utilizando do cargo para fazer isso. Então, ela tem que ser punida exemplarmente mais do que o pedófilo. Porque quem é pago... Então, só para concluir, se era essa a falha de uma lei que foi aprovada de forma unânime para a proteção de crianças, no qual fica entre um pai e uma mãe, ou entre parentes, que quer utilizar da criança como mecanismo de punição ao outro, que se quer utilizar a criança como mecanismo de você atingir aquela pessoa que lhe traiu, que lhe deixou, que de alguma forma não quer mais estar com você, ou pai, ou mãe, ou avô, sei lá quem está fazendo isso, e o psicólogo, o juiz, o promotor, qualquer pessoa que está aqui dentro dessa lei que teria por responsabilidade de cumpri-la, se não está fazendo, então, Leila, a sugestão não seria o fato de modificar, seria o fato de acrescentar e punir exemplamente a essas pessoas. Entendeu? Porque se a lei está funcionando bem e tem gente que não obedece, gente que não cumpre, que seja exposta, que tire o... A profissão dela é o conselho de quê? De psicologia, sei lá. Ou de medicina, que o juiz perca a sua toga, que o promotor seja expulso. Esse país precisa de punições exemplares. Tem que ser preso mesmo. Tem que ser preso mesmo. Se a gente está operando direito aqui, o que a gente está discutindo é uma lei que até onde eu li, não sei. Eu pergunto mais uma vez, onde é que está a protagenda do pedófilo aqui no artigo? Qual o inciso? Foi criada por pedófilo. Muito pessoal. Parabéns, senador, pela sua fala. Uma salva de palmas para o senador, que foi muito preciso. O senador Girão fez uma pergunta. Eu vou passar aqui para os membros da mesa, caso alguém queira responder. Eu deixo à vontade. Sobre... Sim? Nós temos também expositores que estão fora. Primeiro eu vou passar aqui para o pessoal da mesa e depois eu passo para a primeira mesa que as meninas que estão sentadas. Você pode, por gentileza, colocar meu último slide que eu vou responder a essa questão? Ó, vou dar três minutos. Três minutos, porque certamente outros que vão querer falar, doutor Felício, enfim, todo mundo. Aí, aí, parou, 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 parou. Parou, aí. Põe ali para nós. Vamos lá. Pode começar a falar? Pode, três minutos. Tá. Aprimoramento da lei é possível? Sim. E aí que eu acho, acredito que encontro o diálogo. As queixas das mães, né, diz respeito a quê? Quer dizer, então, uma mãe não pode suspeitar que seu filho está sendo molestado, violado de alguma outra forma e denunciar? A lei coíbe essas mães? Se a lei está coibindo essas mães, o que nós podemos fazer? Nós podemos dizer que naquele artigo que fala sobre a falsa denúncia, que nem... Gente, por quê? Porque nem toda falsa denúncia é indício de alienação parental. Uma falsa denúncia pode surgir a partir de diversas formas. Eu publiquei um artigo traduzido dos Estados Unidos para o Brasil, posso emprestar a vocês o artigo, está na internet, onde eu falo de 17 mecanismos que surgem à falsa acusação de abuso sexual que não alienação parental. Portanto, acredito, sim, que a gente poderia, na lei, incluir um acréscimo dizendo que a falsa denúncia não comprovada não constitui alienação parental necessariamente, a não ser que, comprovada, que essa falsa denúncia foi feita de forma maliciosa e associada ao objetivo de afastar e de alienar. Acredito que isso resolva a questão de que não coibir uma mãe que tem dúvida de que seu filho sofra algum tipo de violência. Ou seja, as falsas denúncias não vão ser necessariamente associadas à prática de alienação parental, evitando com que uma denúncia coiba a preocupação e a investigação por parte, por exemplo, de uma mãe ou qualquer que seja outro parente, certo? A outra questão é a questão da inversão da guarda, que é uma questão que as mães vêm falando muito, quer dizer, ah, então, a gente vai, denuncia, a gente vai, é tida como alienadora ou a gente faz uma denúncia, aquilo não é comprovada, logo a gente perde a guarda. Primeiro que isso não acontece dessa forma no judiciário, ok? Depois, depois, não, então, isso são falas... está uma painelista convidada pelo Senado falando, vocês têm que aguardar e depois o seu representante é como profissional e não como pessoa envolvida em situação pessoal, ok? Então, vamos lá. Aí, eu acredito o seguinte, que essa questão da inversão da guarda não é porque uma mãe aliena ou uma mãe faz uma falsa acusação de abuso sexual proposital que ela deva perder a guarda. Por quê? Porque, às vezes, ainda assim, esta mãe é a melhor pessoa para cuidar desse filho e, ainda assim, mesmo que esta mãe aliena, mesmo que ela faça uma falsa denúncia, ela pode ser a melhor pessoa para cuidar desse filho e isso não significa que aquele pai, necessariamente, tem a condição de cuidar daquele filho, correto? Então, a inversão da guarda se dará, a gente pode acrescentar, se, somente, se for o superior interesse da criança e se aquele outro genitor mantiver a capacidade parental preservada, ok? A outra questão que a gente pode incluir que foi retirado, que foi vetado na primeira lei é a questão da mediação, porque, em casos, a questão da mediação, ela, sim, vai prevenir a evolução da alienação parental e de outras situações. Então, isso foi até uma questão colocada pelo pessoal do Conanda. Mais um minuto. Tá, ok. Aí, gente, é o seguinte, olha só, falando, além de poder alterar nuances da lei, a gente tem outras leis normativas que foram criadas para melhorar o uso e aplicação de leis depois da criação da lei de alienação parental, ok? Esses são só alguns exemplos. Olha só a quantidade de leis que nós tivemos depois da lei de alienação parental. Olha essa lei aqui, 13.431, item 4, sobre a ação articulada e coordenada e defetiva das políticas públicas de justiça e segurança. O que ela fala? Ela fala o seguinte, ampla garantia de proteção às vítimas através da prioridade ao atendimento, direito ao tratamento, a ser ouvido e assistido pelo profissional capacitado, preservação da sua privacidade e intimidade, criação de medidas de segurança à vítima, por exemplo, da criança não ter contato com o suposto pedófilo ou violador, criação de medidas de segurança à vítima, de juizados especiais, várias especiais, quer dizer, nós estamos criando aqui já outros dispositivos para cuidar dessas situações, correto? Então, além de uma nuance de alteração na lei, a gente tem essas questões, a gente tem hoje a escuta do depoimento especial que evita com que a criança seja avaliada sucessivamente e revitimizada a partir de avaliações sucessivas, ou seja, nós temos uma evolução muito grande no nosso país depois da lei 12.318, houve um aprimoramento muito grande nas nossas leis, a criação de dispositivos legais. É isso, bom, tá, nós vamos pegar esse material que eu só vamos apresentar aos demais, essa contribuição. Por favor, doutor Felício, obrigado pelas palavras. eu gostaria de colocar aqui a seguinte situação. Quando um processo, ele está lá na vara da família, a vara da família, ela é incompetente para tratar desta situação, porque na vara da família, o juiz, ele vai focar quem? Ele vai focar o genitor, vai focar a genitora e o filho, ele vai tratar como coisa. Essa é a realidade. Agora, quando nós vamos para o estatuto da criança e do adolescente, e lá nós temos no artigo 147, 148, a condição com que essa criança é tratada na vara da infância e juventude. porque lá o olho do juiz, do judiciário, está colocado na criança. Então, a criança, ela é o objeto do processo, ela tem vontade, ela tem sentimento, ela fala e a sua fala deve ser valorizada. É assim que o ECA traz nos seus artigos. Esta lei aqui ela deve ser lida assim como o nobre senador leu, falei certo agora senador? É senador? Lembra? Mas, ela deve ser lida dentro do contexto, inclusive, da justificação da lei, que consta no projeto de lei. E aí o senhor vai verificar que essa lei, ela não tem outra finalidade senão blindar a pedofilia intrafamiliar. Não é eu que estou dizendo, está aqui. E na ocasião, quando foi dito isso, a dona, a doutora, desculpe, doutora Maria Berenice, ela aqui na justificação, ela faz um amplo discurso defendendo a lei. Mas, no mesmo ano, ela escreve um livro contradizendo tudo o que ela disse aqui. mais um minuto. Então, eu entendo, eu entendo que esta lei, ela deve ser revogada porque ela não presta ao fim a que se destina, que seria proteger a criança. E ela protege unicamente o genitor abusador. eu examinei mais de 100 processos. E cerca de 92% dos processos, as histórias eram sempre as mesmas. A criança fala que foi abusada, o genitor até confirma que foi abusada, e ainda assim o juiz pega e determina a aproximação. Quando o ECA determina que, havendo abuso sexual, a criança tem que ser distanciada. Imagina a senhora, desculpe, imagina a senhora se alguém estupra a senhora. Por favor, não seja a Maria do Rosário aqui para me processar depois. Ou vamos dizer o senhor. Imagina a senhora que a senhora seja estuprada e aí, de repente, a senhora tem que se ver frente a frente com o seu estuprador. A senhora é grande, é adulta, a senhora pode resistir. Mas uma criança que é estrupada, que é abusada, cinco, seis anos, que hoje mesmo vi notícia aí de criança com dois anos de idade, saiu publicado aí na UOL, sei lá onde, que ela não tem como reagir. E mesmo uma criança de dez, doze anos, ela não tem como reagir. E quem assistiu a uma reportagem do Celso Freitas, da Rede Record, ao ano passado, que ele foi lá na penitenciária feminina e foi entrevistar... O último minuto. Não, o último minuto. E ele foi entrevistar lá mulheres que mataram os seus pais e estão lá presas e me causou bastante tristeza quando ele entrevistou uma moça que estava lá na cozinha e perguntou para ela assim, você não se arrepende de ter feito o que fez? Ela disse, não, eu estou feliz aqui com as minhas panelas e eu fico muito mais feliz ainda quando eu penso que quando eu atravessar aqueles portões e sair na rua com a minha liberdade, eu não vou ter mais o meu pai lá para me estuprar. Então, nós estamos falando aqui de fatos verdadeiros, não é hipóteses. A CPI dos maus tratos que o nosso senador participou também, ouviu dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de casos que chegaram à conclusão de que essa lei tem que ser revogada. Eu não vejo realmente utilidade dela em hipótese nenhuma. nós temos aí o Código Civil que mesmo com a alteração da Lei 13.058 e que poderia ser revogada também, mas muito bem, está lá inserido, ela alterou os artigos lá e não tem problema, mas mesmo do jeito que está o Código Civil do 1.500 e pouco até o 1.637, vocês têm ali o tratamento que se daria a esses casos. E o ECA, o ECA está ali dizendo de quem é a competência para julgar até a ação de alimentos. Até a ação de alimentos. se vocês não observaram isso, verifique lá no artigo 148, parágrafo segundo, se não me engano. Ela pode ser tratada na vara da infância e juventude e ali o juiz tratará disso com um olhar focado na criança e não no seu genito. Obrigada. Faça a palavra para as duas deputadoras. Doutora Sandra. Obrigada. Então, respondendo à questão, quando essa lei de alienação parental foi feita, eu participei. Essa foi uma lei que quando o texto ficou pronto e foi entregue para um deputado, ele teve um amplo debate no mundo jurídico. qual era a intenção nossa? E eu acho que até respondendo já, eu acho que pode ser melhorado, tudo pode ser melhorado depois da utilização, mas qual era a intenção nossa? A intenção era você não permitir mais esse tipo de violência contra a criança, que é a alienação parental, você assegurar que em todos os casos nós tivéssemos profissionais capacitados para avaliar, tanto é que o artigo 4º fala que a pessoa precisa inclusive ter a comprovação de conhecimento de falsa, acusação de abuso sexual e verdadeira. Nós tínhamos a preocupação de fazer com que esse processo andasse rápido, porque hoje funciona assim, entrou no Poder Judiciário uma acusação de abuso sexual contra a mãe ou o pai e eu volto a falar, a mulher também sofre. O primeiro caso que eu tive de falsa acusação de abuso sexual foi mulher. Então, assim, não é uma questão de gênero e todo mundo acaba fazendo. O que o juiz faz? Todo mundo fica desesperado com essa acusação e simplesmente ou dá uma visitação assistida ou cancela a visitação. Então, é isso que acontece. Quanto tempo um processo judicial demora? São Paulo, que eu julgo ser um local que até os processos andam rápido, demora de um ano e meio a dois. Então, nós vamos ter essa criança durante um ano e meio a dois afastado do seu janitor ou da sua janitora ou convivendo de uma forma muito pequena. Então, pensando para que isso não acontecesse, nós fomos lá, colocamos na lei que tinha que ter uma tramitação prioritária. Agora, eu, quando vim para cá, eu não tinha pensado, eu vi que existem outros projetos de lei, até na Câmara dos Deputados, que visa a alteração da lei de alienação parental. quando eu olho para a maioria dos artigos que constam ali, a gente já até usa, então, assim, já até acontece. Então, por exemplo, acontece de você ter uma acusação de abuso sexual e naquela comarca você não tem especialista na área, o juiz vai ter que encontrar um especialista na área que tenha, goste da confiança dele. Então, o que acaba acontecendo? Então, todas as alterações estão sendo sugeridas na outra casa, acho que salvo uma só, eu acho que elas são benéficas, elas visam aí a gente aprimorar a situação, que é para tirar a criança da situação de violência. O que eu percebo hoje é que as pessoas que estão aí repudiando essa lei, elas estão falando de casos específicos, alguns deles eu conheço, então, teve um caso aí que foi no Fantástico, que a pessoa contou um caso ali, eu sou advogada da parte contrária e eu garanto que não é nada daquilo do que foi noticiado, então, fica fácil você falar uma história pela metade e a gente aqui ficar achando, oi? Ficar achando, então, eu acho sim, tem como melhorar essa lei? Tem, eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos aqui hoje de estar, tendo um olhar atento, o que a gente pode mudar, o que a gente pode mudar e que sempre a coisa pode ser melhorada, agora revogar vai ser um retrocesso e ainda vai ser um grande prejuízo para os filhos e pais separados, para todos os filhos e pais separados, aliás. Posso falar? Pessoal, o debate não pode ser com o plenário. Posso falar uma coisa? Então, eu gostaria... Não, não é isso, eu gostaria de ser uma coisa. Pessoal, só um minuto, pessoal, só um minuto, pessoal, não dá, senão a gente não vai concluir os trabalhos e não vai ter os encaminhamentos que todo, acho que aí vem qual é que vai ser um encaminhamento se o plenário continuar atrapalhando. O senhor está atrapalhando, não é legal o que o senhor está fazendo. Toda vez que você interpela um panelista não está nos ajudando e com muita elegância e com muito respeito que eu tenho a vossa excelência. Querem que dê um encaminhamento positivo no final? Respeitem os panelistas e aqueles pensam diferente e os outros que estão no plenário também vão falar e pensam diferente. Obrigada, senador Paim. A senadora Soraya que apontou a Ayu Chiverson depois das palavras aqui. Doutor Felício, os demais panelistas que estão contra a revogação por completo da lei, eles estão querendo sentar para chegar a um consenso. E o senhor advogado, o senhor vai conseguir nos ajudar. Eu pergunto para o senhor, o senhor é a favor de que revogue. Eu quero saber qual é a sua proposta para que essas crianças não fiquem descobertas. O senhor disse para colocar na legislação geral, acho que foi isso que eu entendi, mandar para o ECA tal. Eu entendo que pedofilia e que alienação parental são questões específicas. Um estupro de um adolescente, de uma criança, o temor reverencial é diferente de um estupro na rua. Existe o temor reverencial que faz aquela criança conviver com o algós, que é o pai, que é uma coisa, como o senhor disse, realmente horrível. Então, eu acho que não pode ficar na legislação geral, tem que ser específica. Então, eu queria saber qual é a solução que o senhor dá. Porque a pedofilia existe dentro de casa e também alienação parental. E aí, para a gente só encurtar, o Stevenson só vai fazer uma perguntinha para o senhor. Já respondeu. Eu respondo? Não. Não, eu só... Eu não estou com problema com o senhor não, viu? Eu não tenho nenhum problema com o senhor não, pelo amor de Deus. Não, também não. Não, porque o senhor se direcionou a mim, se referindo a uma pessoa. Mas é porque quando o senhor fala, me causa curiosidade. O que me causou curiosidade foi o senhor dizer que analisou 100 processos. Sim. E desses 100 processos, percebeu que existe um abuso, um abuso, uma extrapolação, um autoentendimento de alguém, não sei se foi do juiz ou se foi do psicólogo ou se foi de alguém que induziu aquela situação. final, ele não cumpriu a lei maior que seria de proteção, o ECA, que para mim é a maior. Ele deveria ter feito isso. A minha pergunta é simples. Esse juiz foi denunciado no Conselho Nacional de Justiça? Ele foi, pelo menos, mostrado que passou do limite? Porque hoje a gente vai discutir amanhã, vai discutir amanhã abuso de autoridades e casos como esse, casos específicos como esse, não mancham a categoria todinha de magistratura. Não são todos os juízes que são ruins, não são todos os promotores que são ruins, não são todos os policiais que são corruptos, não são todos os políticos que são ladrões. Eu entrei agora aqui, eu estou há cinco meses só. Eu era policial militar, digo para o senhor com toda certeza, fiz a minha função até chegar aqui, tanto que cheguei. Mas, infelizmente, a gente está vivendo em um país doente, doente pela pedofilia, doente pela corrupção, doente pela intolerância, doente por tudo. E isso aí, se o juiz errou, honestamente, ele precisa ser denunciado, precisa ser levado a uma instância maior para que ele se corrija, para que seja também tido como correção. Digo, repito, não é por erro de um que uma magistratura toda vai pagar. Infelizmente, eu não posso agir dessa forma. e saiba o senhor, a ideia que o senhor trouxer legislativa, a ideia que qualquer um aqui trouxer, qualquer um nessa casa que está assistindo, com certeza vai ser acatado por esses senadores. Com certeza vai ser muito bem recebida, analisada, claro, a constitucionalidade e dentro das nossas funções legislativas. mas o que me preocupou quando a fala do senhor foi essa, que o senhor examinou os processos e eu pergunto, foi feito qual providência contra o juiz? Deixa eu, posso falar? Deixa eu explicar ao senhor, ao caro, ao excelentíssimo senador o seguinte, todos os processos correm em segredo de justiça e eu fui, e eu tomei conhecimento desses processos porque as mães confiaram naquilo que eu estava pesquisando, agora não, agora, semana passada, o CNJ lá deu lá uma portaria que pode-se abrir o segredo de justiça, mas tem que ser órgãos especializados lá que queiram fazer pesquisa. Mas quando eu trabalhei nisso, que foi de 2012 para cá, eu tive que pedir para as mães que me dessem a senha se elas confiassem naquilo que eu estava fazendo e aí, então, eu entrei nos seus processos. E desses mais de 100 processos que eu examinei, eu tive um índice de 97% de verdades e tinham apenas 3% de falsas acusações. Primeiro. Agora, segundo, por que que eu falo para o senhor qual a solução que eu daria? A solução que eu dei para um juiz lá no interior de São Paulo foi de que a vara da família era incompetente e que deveria ser enviado para a vara da infância. O juiz acatou a minha fala e mandou o processo para a vara da infância e juventude. E ali foi alegada pela parte contrária a incompetência daquele juízo e foi discutido e acabou prevalecendo a competência da vara da família, a vara da criança e do adolescente. Muito bem. Esse foi um caso que nós temos, nós pegamos, nós somos o nono advogado que entrou no processo de uma mãe que rodou durante dois anos mais de 17 estados para que a sua filha e seu filho não fossem entregues na mão do abusador. E ali, na vara da infância e juventude, sendo o juiz ali, examinando as crianças e os laudos que foram feitos, ele deu a reinversão da guarda. Deu a reinversão da guarda, porque tinha a inversão, tinha a inversão, porque o pai, primeiro assim, o pai abusava da criança, abriu-se lá uma ação contra ele, ele pega, vai e entra na vara da família lá, eu vou citar o nome da cidade, Canuas Rio Grande do Sul. E aí, o juiz da vara da família simplesmente pega e dá a inversão de guarda. E aí, a partir daí, a vida dessa mãe foi um inferno. E lá, em Canuas, está correndo um processo criminal contra ele que o promotor o denunciou. E agora, dentro desses próximos 30 dias, quem está tratando disso é a doutora Elisabeth, minha filha, deverá ser uma audiência de instrução do processo criminal. Mas essa mulher, hoje, ela já está no Estado de São Paulo, sendo acobertado pelo juiz na vara da infância e juventude que aceitou a competência, discutiu a competência e foi firmada que ele seria competente. Aí, muito bem, aí aconteceu o seguinte, quando foram fazer a busca e a coisa começa ali, a busca e a apreensão, uma carta precatória veio de Canuas. Me dê mais um minutinho só, por que você lê. Sim, doutor, uma coisa, sim, você está falando de processos. De fatos. De fato, isso pode encaminhar isso para a gente, riscando os nomes, para a gente dar uma olhada? Posso, posso. Eu acho que é importante a gente dar uma olhada. sem problema. Eu peço, eu peço, eu peço sim a minha cliente e eu darei. Risca nome, a gente só quer analisar o processo em si. Mas eu só queria terminar a explicação minha, pode ser? É só mesmo complementando. Aí aconteceu o seguinte, que foi lá, até a advogada contrária colocou um absurdo. Mais um minuto para o senhor, tá, doutor? Que tinha 20 policiais, oficial de justiça e, miraculosamente, as duas crianças sumiram e eles não conseguiram fazer a apreensão. Pegaram o casal e levaram para a delegacia de polícia. E aí foi lá aberto o inquérito policial e foi lá para o juiz criminal para ser julgada essa mãe. E aí a doutora Elisabeth foi lá defendê-la. E eu tive uma reunião com ela antes, no dia anterior, e aí então eu disse o seguinte, se o promotor endurecer, você faça o seguinte, você diga a ele, eu quero colocar aqui no banco dos réus Maria, a mãe de Jesus. Se ela for condenada, se Maria for condenada por ter protegido Jesus e deixado de cumprir um decreto erodiano, ah, então sim, o senhor pode condenar essa mãe porque ela fez isso na defesa da prole. E a decisão não foi outra se não a absolvição. Doutor, obrigada. Steve, o senhor vai começar a ordem do dia daqui a pouco. Vou passar aqui para a doutora Andréa e depois a deputada Bia Kistaki e a representante do Conanda. Tá? Bom, o que eu gostaria de acrescentar... Obrigada, doutora. O que eu gostaria de acrescentar é que eu entendo como importante que se pudesse fazer o obrigatório que se cumprisse o artigo, o quinto, o primeiro parágrafo sobre a forma de se realizar a perícia psicossocial nesses casos de abuso sexual. Porque o que acontece é que eu rodo o país dando palestra sobre o assunto e eu escuto assim, doutora Andréa, a gente não tem tempo, é muito processo, aí a gente faz uma entrevista. Então, assim, por que não se fazer obrigatório cumprir o artigo quinto, o primeiro parágrafo da lei para que a perícia nesse tipo de caso seja ampla, completa e profunda? Eu acho que esse seria um caminho. Tanto para se investigar processos como de abuso sexual quanto processos que a gente vê às vezes, como a gente vivenciou, de uma mãe que depois de duas acusações de abuso sexual abusou da criança para incriminar o pai. Então, é isso, era isso que eu tinha para dizer. Ok, doutora. Posso passar, senador? Claro. Para a Iolete, a representante do Conanda, por favor, doutora. Em relação à questão se é possível aprimorar a lei, no Conanda o entendimento é que não, porque a lei tem uma contradição central que ela aliena para tratar a alienação. Então, ela é... Como? O Conanda entende que a lei tem uma contradição básica. Ela aplica uma alienação sobre o alienador. Então, ela usa do mesmo remédio que ela quer combater. Então, isso já estabelece uma dificuldade de a gente pensar do ponto de vista da proteção à infância, da proteção à criança e ao adolescente. Porque se eu entendo que a convivência com os genitores é necessária para o desenvolvimento integral, não é eu dizendo a um está alienando, então vamos agora afastar do outro. E aí eu aplico a mesma coisa que eu estou condenando. Então, esse é o ponto central. O segundo é que nós não vamos abandonar a criança e o adolescente, não vamos deixar de aplicar medidas protetivas se a gente revogar a lei, porque a lei não é necessária, já existe um marco legal suficiente que trata de todas essas questões. O que a gente tem que investir e cobrar do Estado é o respeito à legislação que já existe. Não adianta a gente ficar criando leis e leis e leis se não se cumprem as leis que são criadas e já existem leis suficientes para aplicar a proteção. A terceira questão importante é que a gente não tem que colocar como sinônimo alienação parental e violência sexual ou pedofilia, como está sendo dito aqui, muitas vezes de forma equivocada. Não são a mesma coisa. Existem casos de alegação de alienação parental em que existe também junto a denúncia de um abuso ou de uma violência sexual. mas não são todos os conflitos da convivência familiar após-divórcio que envolvem necessariamente a questão da violência sexual. Então, tratar como sinônimo é esquecer outros casos tão importantes quanto e que devem ser cuidados de violência doméstica, por exemplo, na perspectiva de proteger a criança. Então, eu acredito que serão necessários mais debates. eu sugiro que seja feito mais audiência pública para ampliar a discussão porque o tema é complexo e a gente precisa aprimorar as políticas públicas que podem dar conta disso. Quando a gente pensa, por exemplo, na violência sexual, nós temos uma ampla legislação, mas a maior parte das determinações dessas legislações não tem sido cumprida pelo Estado. e ninguém mais fala. Ok? Deputada Bia Kicis, por favor. Serei breve. Quero dizer que hoje, inclusive, lancei aqui um movimento Juan Vive e esse caso aqui estão todos preocupados com as crianças. Então, eu acredito que o debate seja muito importante. Eu tenho recebido muitas reclamações a respeito da lei de alienação parental que ela tem tirado de mães à guarda de filhos para deixar com abusadores, pais abusadores. Por outro lado, é muito complicado para a gente admitir, aceitar que possam existir tantos pais abusadores e a gente sabe que existem falsas denúncias também. O caso é muito complexo. Eu estou disposta a mergulhar nesse tema porque nós temos que cuidar das nossas crianças e estou aqui na minha camisa, aqui no meu peito com a imagem de uma criança que foi violentada, torturada e morta pela mãe e o pai estava buscando a guarda dessa criança e não conseguiu efetivar a guarda que ele já havia conseguido na justiça. Então, o caso é muito complexo, não se trata aqui de nós falarmos de mães ou pais como se o fato de ser mulher é santa e pai é culpado. certamente o que eu estou dizendo é que a situação é muito complicada e eu estou ao lado das crianças e os advogados que militam e mães pela revogação da lei têm a minha sensibilidade ou têm me colocado ao seu lado. Quero dizer apenas que entendo que existem também pais que são vítimas de mães que fazem falsas denúncias. Então, eu acho que a melhor solução como a senadora Leila está dizendo é ampliar o debate para que ao final a gente consiga chegar a uma solução que seja a melhor possível se não a perfeita a melhor para as nossas crianças. Obrigada. Deputada, eu quero agradecer a sua presença e dizer que sua presença é muito bem-vinda nesse debate porque nós vamos realmente aprofundar. Vou passar agora para a doutora psicanalista Ana Maria. Breve. Por favor, três minutos. Quando se fala de a lei, revogar a lei ou não revogar a lei, eu queria lembrar que a gente teve o comércio de escravos era legal, o apartheid era legal, o holocausto era legal. Todos esses comportamentos humanos de perversidade, eles se amparam numa lei que vem anterior e que faz o leito. Então, tem uma lei, tem uma lei aí que está proporcionando esse respaldo. A lei de alienação parental, eu acho que fica dentro desse apartheid. A lei da colonização, também da exploração pelas colônias, também havia uma lei. e a gente precisa entender que historicamente a gente faz isso. O ser humano cria a lei e depois aí ele fica chancelado para ter aquele comportamento. No caso da lei da alienação parental, eu queria chamar a atenção por uma coisa. Eu sou psicanalista e eu primeiro queria pedir desculpas pelo entusiasmo e pela revolta das mães, eu estou com elas há muitos anos e eu sei o tanto que dói, porque tirar um filho dos braços da mãe foi escolhido como a tortura nazista feminina por excelência. isso se fazia nos laboratórios dos campos de concentração e havia dois campos de concentração femininos onde se praticava muito isso. É arrancar o filho da mãe, levar a criança para o laboratório para fazer um monte de experiências e na hora que ele estava morrendo, esse filho morrendo era devolvido à mãe para morrer no braço da mãe. E aí acabou a mãe, acabou, era devidamente aniquilada. Eu acho que a gente reproduz hoje... Concluindo, por favor, concluindo com o seu tempo. É, a gente reproduz isso, esta tortura feminina do holocausto. A gente precisa também sair um pouco do calo que se criou pensando que abuso sexual tem a ver com sexualidade, não tem a ver com sexualidade. Abuso sexual é uma questão de poder. O abusador, ele goza no poder, ele não quer a sexualidade, ele não quer exercer nenhuma prática sexual pelo prazer da sexualidade. Ele gosta do prazer do domínio, do prazer do poder. Tanto que a pedofilia é irmã gêmea da necrofilia e da azoofilia. Por quê? Porque os parceiros da pessoa que está praticando essas perversões, ele não consegue dizer não. Nem a criança consegue dizer não, nem o animal e nem o cadáver. Então, são as três formas de justamente o gozo do poder, do absoluto poder, da opressão absoluta sobre a criança que serve a isso e que, em geral, é alguém que ela ama e obedece. Então, a gente tem, por exemplo, só para concluir. Só faça um apelo, que já falou seis minutos. É, mas só para concluir. Acontece o seguinte, a gente tem, até hoje, foi bom que a Tamara trouxe a lei 13.471, que não é usada, é de 2017, não é usada. A escuta protegida, a escuta especial não é feita, continua a se fazer a cariação, que é isso que o doutor Felício falou, a cariação. põe o pai e a criança. Obrigada, doutor. Nós vamos ampliar mais esse debate, tá? Exatamente. Grata aí pelas... Acho que é ela que não falou ainda. Bom, queria agradecer pela oportunidade do debate e propor realmente que a gente se aprofunde. Nós temos legislações que são novas, como a sala 13.341, que está sendo realmente introduzida em alguns estados. Aqui em Brasília, a gente já tem ampla aplicação dela. Então, nós temos, sim, uma legislação fora dessa lei que também visa a proteção da criança e do adolescente e essa lei deve ser sempre interpretada a partir da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, senador, o que nós temos que levar em consideração é que essa lei deve ser verificada e interpretada sempre pela proteção integral da criança e do adolescente. Independente da vontade dos pais ali presentes, a gente pede realmente, e é isso que nós vemos na prática, uma aplicação em benefício da criança, do adolescente e com a manutenção do duplo referencial sempre que isso for favorável para essa criança. É isso. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Pessoal, nós estamos encerrando essa tarde. Primeiro, depois eu passo para o senador Paim, mas quero agradecer o senador Paim, a presença do senador Girão, Stevenson, Zenayde, Soraya, dizer que o debate foi muito, muito importante e que ele está iniciando. E já falei aqui com o nosso presidente, na próxima semana já temos uma audiência para a gente não protelar. A gente tem que esgotar e nós vamos esgotar e vamos segurar esse boi pelo chifre. Nós estamos levando isso com muita responsabilidade, não só eu como relatora. Vejo aqui pelos meus pares que a comissão também entende a importância de tomarmos uma posição com relação a essa lei. Então, quero agradecer a participação das mães, dos nossos expositores e passo a palavra ao nosso presidente aqui da comissão, senador Paim. Muito obrigada. Eu vou encerrar, pessoal. Só agradecendo a todos. Os que estão no plenário, os que estão aqui na mesa, todos que debateram, mesmo aqueles que não puderam falar que é uma decisão, não é minha, é do plenário dessa comissão, mas eu não poderia ir embora porque eu ia ficar incomodado. Obrigada, senador. O que eu vou dizer agora, independente de quem seja o parlamentar, seja homem, seja mulher, mas, sinceramente, eu fiquei incomodado quando foi insinuado que a deputada Maria do Rosário defende pedófilo. Isso incomoda, pessoal. Incomoda. Se fosse um homem ou uma mulher, não é porque eu sei gaúcho que ela não defende pedófilo, eu conheço. Pode ter divergências com ela, claro que tem, muitos têm, mas dizer essa afirmação no documento por escrito, eu acho, deixa eu concluir, eu fiquei até agora sem falar. Não é, se você permitir que eu fale, eu estou falando, você vai falar no momento adequado, mas não, você não, a próxima audiência, eu já proponho, indiquem ela como painelista. proponho que você seja indicada como painelista e você vai falar. Pronto, está resolvido, está resolvido, está resolvido, você está convidada como painelista para defender a sua posição. Eu quero só concluir, pessoal, não é justo, não é adequado nós termos deixar passar em branco uma posição como essa. Aqui ninguém, aqui dentro, ninguém, ninguém defende pedófilo, tenho certeza absoluta, ninguém defende, ninguém, nem vagabundo. Então, nós usarmos termos que vão nessa linha, eu digo mais, se fosse aqui uma ofensa, todo mundo sabe que eu sou de oposição, uma ofensa feita por qualquer um ao presidente Bolsonaro, eu digo aqui no lugar, porque ele não está aqui para se defender. E vocês sabem que assim eu trato a minha forma de agir aqui. Então, não é justo que uma mulher que aqui foi citada num outro momento, inclusive, em relação ao estupro, seja citada dessa forma. Então, eu só faço isso, eu entendo os ânimos acirrados, eu vou mandar tirar dos anais da comissão os termos usados em relação à deputada Maria do Rosário e digo, e podem cobrar de mim num outro momento que um outro parlamentar foi acusado injustamente, pior que é injustamente na minha concepção. Mas agradeço a todos, a todos os panelistas, a todos que ficaram esse período todo aqui usando a palavra ou não, repito, a todos aqueles que não entenderam. A decisão é do plenário e do Senado, não é minha, que só podem falar parlamentares e abrimos, inclusive, para vereadores e deputados quando estamos aqui presentes. E os convidados, essa é uma decisão filmada. Mas, enfim, teremos tantas audiências quantas forem necessárias. Eu sei que todos vocês que estão aqui querem o melhor para nossas crianças. Todos vocês. Todos vocês querem o melhor. e haveremos de nos somar de que a lei seja debatida exaustivamente e que o resultado final seja a vitória das nossas crianças. Um abraço a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto